Bom dia, vamos dar início a mais uma audiência pública realizada pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Juventude e esse tema hoje, particularmente para mim, é muito importante porque, além de estar como vereador e estar como presidente dessa comissão, eu, junto com a minha família, acolho crianças, faço parte do programa do Família Acolhedora. Então, eu acredito que nós vamos poder enriquecer muito esse tema aqui no município, durante esse tempo que nós vamos estar aqui debatendo sobre o Família Acolhedora. Então, quero desejar aqui as boas-vindas a todos que estão participando, todos que vieram, e eu creio que alguns chegarão ainda para esse momento importante para a cidade, importante para as crianças do nosso município, importante para o programa, e com certeza fará muita diferença e nós vamos sair daqui com muitos apontamentos, vamos sair daqui, vamos conseguir melhorar o Família Acolhedora no município. Carol, tenho certeza disso. Então, que Deus abençoe esse momento que nós estaremos aqui, essa audiência pública. Como é de praxe, hoje, dia 4 de agosto de 2022, sobre a proteção de Deus, iniciamos essa audiência pública proposta pela Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Juventude, composta por mim, como presidente, vereador Wellington Bezea, como secretário, vereador Jorge Mota, que não se encontra, e como membro, vereadora Carlinda Tinoco, que, infelizmente, o seu esposo está hospitalizado e ela não pôde estar aqui conosco. Com o tema Família Acolhedora. Presentes as seguintes autoridades. Secretário de Educação, senhor Ilustríssimo, senhor Alex Viterali. Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, senhor Fábio Cavalcante. Coordenadora do Instituto Forte Guarulhos, Senhora Senhora Keila Reis, Coordenadora do Serviço de Famílias Acolhedoras do Instituto Forte, Senhora Carolina Carvalho Silva Rodrigues, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Divisão de Acolhimento, Senhora Márcia Esmerdo. Senhora Doutora Delegada de Polícia, Luciana dos Anjos. Então, gostaria, desde já, de chamar para compor a mesa as seguintes autoridades. Senhor Secretário de Educação, Alex Viterali. Senhor Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante. Senhora Coordenadora do Instituto Forte, Keila Reis. Senhora Coordenadora do Serviço de Famílias Acolhedoras do Instituto Forte, Carolina Carvalho Silva Rodrigues. Senhora da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Divisão de Acolhimento, Márcia Esmerdo. E a senhora doutora da Delegacia de Polícia, da DDM, Delegacia da Mulher, Luciana dos Anjos. As demais autoridades aqui presentes ocuparão o espaço aqui na frente, que é destinado a autoridades. Quero fazer menção aqui, e logo mais irei chamar para ter uma palavra, se assim desejar, o nobre vereador Tiago Surfista, que está aqui presente conosco. Como funcionará aqui esse momento? Cada membro aqui da mesa terá até 20 minutos de fala, e todos que estão aqui presentes, e todos que estão assistindo aí pela TV Câmara, vão poder fazer perguntas. Então, nós vamos deixar para responder as perguntas no final da audiência, para a gente não ficar quebrando muito aqui a sequência. Então, você pode fazer a pergunta, a Tati está ali, você pode escrever aí a pergunta, passa ali para a nossa assessoria, e depois você vai poder vir aqui também na tribuna para fazer a pergunta. Você que tem vergonha pode escrever, que a gente lê para você, mas você vai poder vir aqui na tribuna também para fazer perguntas. E eu quero lembrar que são específicas sobre o tema. Na última audiência nós tivemos alguns problemas, pessoas quiseram falar de outros problemas da cidade, queriam falar... Não, não, a gente precisa falar, esse momento é específico sobre esse tema. Outros questionamentos você deixa para outra oportunidade. Está bom? Então, nós vamos iniciar aqui esse momento com a fala, como é aqui de acordo com o regimento. Quero convidar aqui o nobre vereador Tiago Surfista. Isso, Tiago Surfista, para expressar aqui de acordo com o que ele quiser. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Wellington, presidente da comissão. Em nome dele, cumprimento todos os componentes da mesa. Para mim é um prazer estar aqui. Infelizmente, eu não participo das comissões da Câmara, pois eu estava como secretário do meio ambiente e nesse período foram formadas todas as comissões e quando eu retornei para cá, já não podia mais participar de nenhuma comissão. Mas, Wellington, não sei se você sabe, eu acompanho muito o seu trabalho pela internet, na luta que ele tem pela família, principalmente contra a pedofilia, de um modo geral. Ele é um defensor afinco dessa questão. E eu também, que tenho três filhas, sou cristão em prol da família, faço a minha parte e acredito que a sociedade guarulhense tem que combater realmente e se engajar e discutir esse tema que é muito importante na nossa cidade. Eu não sou conhecedor profundo do programa Família Acolhedora, mas espero aqui absorver o máximo de informações possíveis para também transmitir ao público que me acompanha, acompanha o meu trabalho. Queria falar, Wellington, de um projeto que eu protocolei aqui na Câmara Municipal, acredito que você estava na sessão, e vai ser colocado em votação, ele está na pauta, que é relacionado, creio que seja relacionado a esse tema também, que é um projeto de proibição de banheiro unissex nas escolas do município, tanto particulares como públicas, pois entendo que nós devemos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes de qualquer risco, qualquer risco, porque nós temos que preservar a sua segurança, a sua intimidade, a sua individualidade. Como disse aqui no momento da sessão, nós não somos contra ninguém, cada um depois de adulto tome a sua decisão, faça o que quiser da nossa vida. Mas nós não podemos impor isso às nossas crianças, porque já houve casos de estupro no Brasil, porque permitiram que uma pessoa que se diz entender de que é um homem fisicamente, mas se entende como mulher, entrou no banheiro feminino e lá estava uma menina e foi cometido esse ato violento contra essa jovem, contra essa adolescente. entendo que isso deve ser uma luta de todos nós, não tem nada a ver com outras questões que se colocam na mídia, mas nós temos que preservar, como disse aqui no início, eu tenho três filhas e para mim seria um absurdo as minhas filhas terem que passar por qualquer constrangimento. Até citei o exemplo da vereadora Vanessa de Jesus, até fiz um comentário com ela, falei assim, imagina você, Vanessa, vereadora, você está lá, você já é adulta, já tem informação, já tem esclarecimento, você está no banheiro, entra eu. Você já não vai se sentir confortável, já não é uma situação legal. Imagina as crianças, os adolescentes, que não têm o entendimento, não têm ali a sua maturação formada, o seu discernimento todo formado, nós expô-la a qualquer tipo de risco. Por isso desse projeto, acredito que essa casa vai aprovar o projeto, acredito na força do vereador Wellington também para ajudar na aprovação desse projeto, porque nós temos que realmente proteger a família, proteger o nosso bem maior, que são os nossos filhos, a nossa família, e sempre com Deus no coração. Wellington, obrigado pela oportunidade de eu poder participar aqui nesse momento. Não sabia que eu ia ser o primeiro a falar, queria ter escutado vocês primeiro para absorver um pouco melhor o tema e depois expressar a minha opinião, mas para mim é uma honra, aproveitem esse momento, façam perguntas, porque todo conhecimento é importante para todos nós. Obrigado. Obrigado, vereador. Então vamos começar aqui com a fala dos integrantes da mesa. Eu fiz questão de pedir para colocar aqui na ordem a senhora Márcia Esmerda, porque da última vez ficou por último, ficou por último. Eu falei, não, tem que colocar a Márcia antes de todos, antes de todos, a Márcia precisa ser a primeira nessa audiência do Família Acolhedora. Então, por favor, Márcia, fica à vontade. Se quiser ir para ficar de pé, fica à vontade, pode. Oi? Isso. Obrigada. Bom dia a todos, todas e todes. Primeiramente, quero cumprimentar a todos aqui da mesa, agradecer o convite dessa casa para que a gente possa ter vindo aqui hoje e falar de um tema tão caro para nós da Secretaria de Assistência Social, da Política de Assistência, e que temos um carinho muito grande por esse serviço. E a gente sempre conversa de que a gente não pode perder a oportunidade de nenhum lugar que queira discutir e queira entender o que é esse serviço, para que a gente possa, sim, cada vez mais disseminar o que é o serviço em acolhimento familiar neste município, para que a gente possa futuramente ter mais famílias habilitadas, para que a gente consiga, quem sabe, num futuro, tirar todas as nossas crianças de acolhimento institucional e inseri-las em família acolhedora. Eu vou ter 20 minutos, né, vereador? É isso? Vou tentar ser o mais breve possível, porque depois a minha colega Carol vai estar falando mais da questão prática. Eu vou falar aqui em três momentos, tá? Para vocês. Primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre as legislações desse serviço. No segundo momento, a caracterização do serviço. E, num terceiro momento, como que foi, como se deu a implantação no município. Pode passar, por favor? Bom, o que é o serviço de acolhimento para criança e adolescente? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos duas modalidades de serviço de acolhimento. Nós temos o acolhimento institucional e o acolhimento na modalidade de acolhimento familiar, ou seja, de família acolhedora. Eu não vou me ater muito à legislação, gente, porque tudo isso que a gente está falando está no ECA, estão nas orientações técnicas, então, depois vocês podem consultar na internet, que está tudo sempre disponível. Então, o serviço de acolhimento são duas modalidades. E o que ele oferece? Ele oferece um acolhimento provisório para criança e adolescente como uma medida protetiva, ou seja, para aquelas crianças que precisaram, em algum momento, serem retiradas do seu convívio familiar e, para a sua proteção, elas precisam estar em um acolhimento, seja institucional ou seja em um acolhimento familiar. Pode passar? Então, dentro do ECA, no artigo 101, vocês vão ter lá as modalidades de proteção, as medidas de proteção que nós temos para criança e adolescente. Então, como eu já disse, nós temos o acolhimento institucional, inclusão no acolhimento familiar e em colocação de família substituta quando sempre é o último caso. Ou, para quem não entende, família substituta, a gente tendo por família adotiva. E, na verdade, essas medidas de proteção, elas são aplicáveis dentro da lei quando os direitos dessa criança estão sendo ameaçados. Então, para proteger, elas são retiradas do convívio familiar. Pode passar? A gente teve um novo paradigma em 2006, previsto no Plano Nacional de Promoção de Proteção e Defesa das Crianças e Adolescentes, onde eles determinam o reordenamento dos serviços de acolhimento e implantação de novas modalidades. Ou seja, para além do serviço de acolhimento institucional, a gente teria o Família Acolhedora e a República Jovem, que também é uma outra modalidade de acolhimento para jovens a partir dos 18 anos, porque, pela lei, um adolescente só pode permanecer acolhido, seja em família acolhedora ou em abrigo institucional, até os 18 anos incompletos. A partir daí, quando esse adolescente, esse jovem, ele completa a maioridade e ele ainda não tem uma retaguarda de família, ele não conseguiu sua autonomia, ele precisa, sim, ainda de um suporte, de um acolhimento. Então, por isso que a gente tem também a questão das repúblicas jovens, que é de 18 a 21 anos. Acho que depois o secretário vai falar um pouquinho o que o município está pensando sobre essa outra modalidade também. Pode passar, por favor? É importante ressaltar que o serviço de acolhimento, ele é tipificado pela Política Nacional de Assistência Social. Então, não é que Guarulhos pensou e criou. A gente, a Política de Assistência, ela tem as diretrizes, tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e que a gente tem que seguir todas essas legislações. Então, para isso, dentro de cada modalidade de serviço, especificamente de criança e adolescente, foi lançado o Manual de Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento, seja institucional ou seja de acolhimento familiar. O que isso quer dizer? Que nós, da Secretaria de Assistência Social, que o serviço é da Política de Assistência, nós temos uma metodologia de trabalho a ser seguida para que esse serviço seja eficaz, ele seja realmente um serviço protetivo. Então, através desse manual, que vocês também podem pegar na internet, quem tiver interesse de lê-lo, nós seguimos as metodologias dessas orientações. Tanto a Secretaria, quanto as instituições que executam o serviço, tanto institucional ou de família acolhedora, da forma indireta. ou seja, quando a Secretaria, ela contrata uma instituição, uma organização da sociedade civil para executar esse serviço. Mas que a supervisão e o acompanhamento técnico continuam sendo de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Então, nós temos que seguir tanto o Estatuto da Criança e Adolescente como as orientações técnicas. Justamente para que a gente possa estabelecer metodologias e parâmetros para esses serviços. Pode passar? Então, o serviço de acolhimento familiar, como ele se organiza? São famílias acolhedoras, cadastradas, habilitadas. A Carol depois vai especificar um pouco mais sobre isso. São famílias que têm interesse de fazer esse acolhimento. Então, elas são cadastradas, habilitadas, elas passam por um processo seletivo e elas acolhem no seu ambiente familiar crianças e adolescentes, que podem ser de 0 a 18 anos incompletos, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente. E o que é primordial nesse sentido? É garantir a individualidade do atendimento da criança. Porque numa casa-abrigo, não que os profissionais não tenham, não se dedicam ao máximo para cuidar das crianças que estão em abrigo, mas geralmente são 20 crianças e adolescentes por casa, por unidade. Então, você não consegue ter uma atenção individualizada para cada criança. Uma criança com deficiência, uma criança que está passando por um processo emocional, já é uma questão emocional, porque elas são retiradas do convívio familiar, já sofreram uma violação de direitos. Então, assim, a gente não consegue dar todo esse suporte. E tem a questão também de preservar o vínculo familiar. Viver numa família é muito diferente de você viver dentro de uma instituição, de uma casa-abrigo. Entrando agora especificamente no serviço de família acolhedora... Pode passar? Próxima. Isso. Então, o serviço, como ele funciona? São famílias cadastradas, habilitadas, que passam por uma avaliação técnica da equipe para saber se realmente ela tem condições e perfil de ser uma família acolhedora. E aí, nesse período, o que a família tem que entender? Primeiro, ela sabe que a criança não é dela. Não é filho, não é sobrinho. Ela está se propondo a garantir um ambiente familiar com troca de carinho, de afeto, de atenção. e ela precisa, ao máximo, se dedicar nos vínculos familiares da família de origem. Ou seja, ela precisa, sim, entender que essa criança que está com ela, ou ela vai retornar para a sua família de origem, ou para a sua família extensa, que seria pai, tio, avô, enfim, alguém que ela tenha um afeto. Ou, em último caso, ela vai para uma família adotiva. Então, a família acolhedora tem que entender que ela precisa não medir esforços para que essa convivência com a família de origem, com a família extensa, ela seja preservada. Ela só é uma ponte entre a criança e a família desta criança. Salvo, lógico, se essa criança não estiver por determinação judicial com os vínculos e o contato da família, a convivência da família suspensa. Dependendo do caso ou da situação que foi a violação de direito, a juíza pode suspender temporariamente ou eternamente o convívio com essa família de origem, que aí já vai para uma família substituta. Próximo. Então, como eu já disse, as famílias vão passar por uma avaliação da equipe técnica. E o principal motivo também, o principal fator, a família tem que ter disponibilidade afetiva. Ah, Márcia, então quer dizer que eu tenho que ficar o dia inteiro em casa com a criança? Não. Imagine você com seus filhos. Você trabalha fora, seus filhos vão para a escola, depois eles retornam, você vai acompanhar a lição, você vai acompanhar o banho, vai ter aquele convívio na família. Então, é isso. Você tem que ter disponibilidade afetiva. Não é que a família acolhedora, ela precisa parar a vida dela para que ela possa ficar com uma criança. Não, é ter disponibilidade de afeto. Pode passar. Como eu já disse, são acolhidas crianças de 0 a 18 anos incompletos, conforme a legislação. Quais são as atribuições da família acolhedora? Próximo slide, por favor. A principal atribuição, como eu já disse, é fazer a reintegração familiar dessa criança para sua família de origem ou extensa. Mesmo que ela tenha tido o poder familiar suspenso e que ela vá para uma família substituta, essa transição também, essa aproximação da criança com a família substituta também é um papel importante da família acolhedora, que a família acolhedora também vai participar de todo esse processo. Depois a Carol vai explicar um pouquinho mais como isso funciona na prática. Porque a gente, lendo a teoria, acho que todo mundo fica pensando, mas como fica na família há tanto tempo, depois vai embora, como que isso funciona na prática, mas vocês vão ver que, às vezes, para nós adultos, é muito mais difícil entender do que para a criança. O que a criança precisa é de atenção e afeto. E ela, tendo isso, ela consegue, depois, com o tempo, entender que aquela não é a família dela, que aquela é a tia Ana, que é o tio João, que estão ali para dar um apoio temporário para ela. Quanto tempo pode durar esse acolhimento familiar? Isso depende muito de cada caso. Não tem como a gente definir. Então, depende da situação. A gente consegue, com a rede protetiva do município, fortalecer essa família de origem para essa criança retornar? Essa família consegue realmente ter novamente essas crianças, essa ou essas, que geralmente a gente tem muitos grupos de irmãos, ao convívio? Se ela não tem, essa avó que se propõe a ficar com esses netos, ela tem condições? Então, a rede também vai acompanhando e vai trabalhando e fortalecendo esses vínculos. Pela legislação, a gente sabe que a criança não pode ficar mais de 18 meses acolhida, seja em instituição ou em família acolhedora. Mas cada caso é peculiar, então, não tem como a gente definir um prazo específico. A gente, por exemplo, tem recém-nascido, que já nasce sob júdice, ou seja, já vai direto para o acolhimento, que em 15 dias ele já é adotado, ou em 2, 3 dias a avó já resolve ficar com essa criança. Então, é muito relativo. Então, não dá para a gente precisar, sim, varia de cada caso. Tem uma questão aqui, eu não vou entrar muito agora nessa polêmica, porque a Carol vai estar falando isso um pouquinho mais para frente. Pode passar? É uma pergunta que todo mundo faz. A família acolhedora pode ser uma família adotiva? Ela não pode. Isso é um dos critérios para você ser família acolhedora. Ou seja, você não tem que ter nenhum interesse em adotar nenhuma criança, você não pode estar cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção. Isso é premissa para que você seja uma família acolhedora. E aí depois a gente esmiúça um pouco mais para vocês, como isso funciona. Agora eu vou falar um pouquinho, pode me passar, por favor? Eu vou falar um pouquinho como se deu a implantação do serviço de família acolhedora no município de Guarulhos. Esse serviço é tipificado, na verdade, desde 2009 pela política de assistência social, pela tipificação nacional dos serviços sócio-assistenciais. Em 2017, Guarulhos começou a repensar essa modalidade de acolhimento para fazer a implantação no município. Então, foi construído em 2017 uma equipe para que essa equipe pudesse ser capacitada para conseguir implantar esse serviço aqui no município. Então, foi feito o treinamento, eles fizeram capacitações. Isso é equipe de execução direta. Eram funcionários da própria secretaria à época, que começou, então, esse movimento. Então, essa equipe foi capacitada, ela foi fazer a formação no Instituto Paulos, porque é importantíssimo, quem vai trabalhar com família acolhedora tem que ter capacitação específica na área, porque é bem complexo o serviço. E aí, então, depois de toda essa formação, nós começamos a divulgar o serviço no município e conseguimos, em 2017, as três primeiras famílias habilitadas pela equipe de execução direta da própria secretaria. Na época, o Alex já estava à frente da pasta, o Fábio também já trabalhava também. Então, nós começamos a pensar. Pode passar, por favor. Em 2018, na época da gestão do Alex Viterale, nós fizemos um reordenamento dos serviços da Secretaria de Assistência, do serviço como um todo, todos os serviços que envolviam a pasta. E a gestão, então, resolveu dar uma força para que realmente a família acolhedora deslanchasse no município. Isso também era um pedido do próprio Ministério Público, da Vara da Infância, que sempre estava em articulação com a gestão da época, de ir fomentando para que o município realmente deslanchasse nessa modalidade de acolhimento. Então, nós terminamos o reordenamento em dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, então, nós resolvemos, para poder deslanchar, fazer a execução indireta dos serviços. Então, foi feita edital de chamamento público para as instituições que se interessavam. Então, em janeiro de 2019, nós tivemos duas instituições parceiras, a Casa Mural Próximo e o Instituto Forte, que, totalizando 30 famílias acolhedoras, ou seja, nós tínhamos vaga para 30 famílias. Cada instituição ficaria com 15. E lembrando que, além da família acolhedora, nós também trabalhamos a família extensa. Então, quer dizer, nós acompanhamos 30, mas, na verdade, nós acompanhamos, no mínimo, 60. Você tem que acompanhar a família acolhedora mais a família de origem, ou a família substituta. E aí, assim, como era um serviço novo no município, para as equipes, então, em reunião com a gestão, nós definimos priorizar a primeira infância. Então, não vamos já começar a família acolhedora em Guarulhos de 0 a 18 anos, para não dar um susto, até porque nós também não sabíamos se nós íamos ter habilidade, como que esse serviço ia desencadear no município. Então, nós priorizamos a primeira infância de 0 a 2 anos. Então, as primeiras crianças acolhidas em família acolhedora tinham de 0 a 2 anos. Pode passar. Esse slide aí é para vocês verem. O nosso primeiro acolhimento foi de uma menininha, em 14 de 2 de 2019, foi a nossa primeira família. E o segundo acolhimento em fevereiro de 2019. Pode passar. O que nós percebemos? Nós percebemos que precisávamos divulgar esse serviço no município, porque a própria rede protetiva, ou seja, saúde, educação, conselho tutelar, enfim, toda a rede que trabalha com esse público não conhecia essa modalidade. Então, nós executamos, em agosto de 2019, o primeiro seminário de acolhimento de crianças em família acolhedora. Pode passar, por favor. Então, nós trouxemos, inclusive, experiências do município de Campinas, da doutora Jane Valente, que foi a que implantou em Campinas. Nós tivemos uma participação maciça de toda a rede, mobilizamos a rede para que as pessoas entendessem o que era esse serviço de acolhimento. Por quê? A família acolhedora chegava na UBS com a criança, mas, espera aí, você não é mãe adotiva, você não tem guarda definitiva, você tem uma guarda provisória, mas quem é você? Então, também não se reconhecia, não sabia quem era essa família acolhedora. Na escola, a mesma coisa, enfim. Então, nós começamos a fortalecer e disseminar a informação. Pode passar. Em janeiro de 2020, a Casa Mural Próxima, ela teve questões da própria instituição e ela declinou do serviço. Então, nós começamos a executar esse serviço somente com o Instituto Forte de 2020 para cá, ficando com 15 famílias. Como a experiência de 0 a 2 anos foi muito boa, as próprias famílias começaram a pedir crianças um pouquinho mais velhas. Então, nós ampliamos a faixa etária de 0 a 3 anos. Então, gradativamente, a gente foi inserindo o aumento da faixa etária no serviço. Pode passar, por favor. Em abril de 2021, então, conversamos com o Instituto Forte e eles absorveram as 30 famílias acolhedoras. Então, a partir de 2021, hoje nós temos só o Instituto Forte fazendo a execução do serviço com acompanhamento da secretaria. E nós conseguimos ampliar agora de 0 a 18 anos incompletos. Por quê? Tem família que começou, ah, eu quero uma criança de 2 anos. Ah, mas ela tem um irmão de 8, que também está acolhido. Ah, então manda o irmãozinho também. Então, a gente começou a perceber esse movimento, que elas começaram também a aceitar crianças com uma idade maior. Então, hoje, o serviço de família acolhedora, ele está aberto. E nós estamos aí passando por uma experiência, esperamos que dê certo, de acolher a nossa primeira adolescente em família acolhedora. Estamos em vias de aproximação com a família. Vamos ver se a gente consegue ter a nossa primeira adolescente acolhida nessa modalidade. Próximo. Só para vocês terem uma ideia, acho que meu tempo já está esgotando. O cenário hoje de Guarulhos, de 2019 até 2022, então, nós tivemos, no total, 41 famílias habilitadas que já passaram e já acolheram alguma criança. Hoje, em 2022, agora julho, nós estamos com 13 famílias habilitadas em exercício. Passaram, nesse período, já 76 crianças pelo serviço de família acolhedora. 60 foram desacolhidas e, atualmente, nós estamos com 16. Então, hoje, fechando o mês de julho, nós estamos com 16 crianças nesse acolhimento familiar. Pode passar. Eu não vou me atentar muito nos próximos slides, que é uma questão mais burocrática da Secretaria, mas, assim, só para dar um cenário geral, tudo isso foi discutido com o Ministério Público. Nós criamos com os conselhos tutelares, a Vara da Infância e o MP, fluxo de acolhimento de crianças em acolhimento familiar. Então, ou seja, se o conselho tutelar, que estão aqui presentes, os colegas, precisar fazer um acolhimento emergencial, não vai direto para a família acolhedora, vai para a nossa porta de entrada, a instituição porta de entrada, e depois nós vamos avaliar se tem o perfil da família para aquela criança. Então, nós fomos amarrando os fluxos no município também. Outra coisa que foi muito bacana, que a gestão da Secretaria implantou em 2018, foi a central de vagas dos serviços da Secretaria de Assistência Social. Então, hoje, todo o controle de vaga, de acesso, de qualquer serviço, passa pela central de vagas da Secretaria. Então, hoje nós sabemos quem é a criança que está, quem saiu, quem foi transferido de casa, que às vezes tem que sair da casa e ir para a modalidade de família acolhedora, ou precisa trocar de unidade de instituição. Então, isso também foi um avanço na política de assistência do município. Pode passar. Tem os fluxos aqui. Pode passar, por favor. Esses fluxos são os fluxos que nós desenhamos com a VARA, com o MP e com o Conselho Tutelar. Não vou me atentar a eles, porque nós não temos muito tempo. Então, eu passei mais ou menos uma ideia do que é o serviço, as legislações que garantem, como foi a implantação no serviço do município. É uma implantação ainda recente. Mas nós vemos bem felizes, bem satisfeitos com os resultados que nós temos alcançado no município. Eu quero destacar aqui a presença das minhas colegas da divisão, que trabalham e acompanham todo o Família Acolhedora, a Camila, que está aqui, a Lourdes. Obrigada pela parceria e pela dedicação a esse serviço. E agradecer mais uma vez a oportunidade de nós podermos divulgar. Obrigada. 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 Muito obrigado, Márcia. Agora, com a palavra, o senhor secretário de Educação, Alex de Terali. Bom dia a todos. Cumprimento o vereador Wellington Bezerra, vereador Tiago Surfista, em nome dos parlamentares, cumprimento a todos os funcionários e servidores desta casa. Cumprimento o senhor secretário Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social. Em seu nome, cumprimento a todas as autoridades presentes, bem como a todos os funcionários da assistência social. Agradeço a oportunidade e o convite, vereador. Lembro-me ainda quando o senhor era conselheiro tutelar, e desde aquela época, em diversas reuniões que nós tivemos na Secretaria de Assistência Social, o senhor falava da importância de avançarmos neste tema. E como a Márcia bem explanou, diversas reuniões foram feitas com o Ministério Público, com a vara da infância, e hoje é perceptível e notório o resultado que aconteceu e está acontecendo da família acolhedora. E aí eu não poderia deixar de parabenizar e agradecer o brilhante trabalho que é feito pelo Instituto Forte, que vem desempenhando um trabalho com maestria e totalmente dedicado. Quero dizer da importância que é a família acolhedora, porque o acolhimento institucional, ele é uma excepcionalidade. Então nós temos que primar cada vez mais para a família acolhedora. O desenvolvimento da criança na primeira infância de 0 a 6 anos, ele é fundamental, porque a criança de 0 a 6 anos, ela começa a desenvolver todos os seus sentimentos cognitivos, motoros, psicológicos, de fala, de expressão. E por este motivo, nós, através da Secretaria de Educação, primamos no trabalho das crianças de 0 a 6 anos. E por este motivo, inclusive, vereador, nós ampliamos o número de atendimentos das nossas creches, exatamente para que nós não tenhamos crianças fora da sala de aula, para que nós não tenhamos crianças sem estar estudando, porque eu defendo que a escola é um ambiente propício não só para ensinar, não só para educar, mas também para transformar a vida de muitos dos nossos alunos. E o projeto de família acolhedora, ele também nos traz isso. Ele nos traz uma pauta de um debate rico e muito importante do cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças. É muito difícil, quando nós vemos que o Poder Judiciário, ele precisa adotar uma medida de afastar a criança do seio familiar. E se o faz, é para que não haja prejuízos maiores para esta criança. Me alegra bastante ouvir que hoje, Fábio, e lhe parabenizo por isso, o programa avançou, como a Márcia disse, iniciou-se em uma faixa etária e hoje está iniciando em uma faixa etária na possibilidade de ter uma família acolhedora para uma criança, para um adolescente de 13 anos, 16 anos. Então, isso é muito importante. Até porque, como eu disse, o desenvolvimento cognitivo da criança, ele inicia de zero a seis anos. Se essa criança não teve um desenvolvimento cognitivo, se essa criança não teve uma educação, e aí por isso que eu digo que não só uma educação institucional, uma educação dentro da escola, mas uma família de pilares, de base, certamente nós teremos neste adolescente uma frustração e teremos que fazer um trabalho, não só psicológico, não só pedagógico, com este adolescente ou com esta criança, mas também com a família. E nós percebemos através da nossa rede, e por isso que eu acho da importância, e novamente, parabenizo a iniciativa do vereador, porque esse trabalho, ele não é só da assistência social, ele não é só da educação. Ele é um trabalho em rede. E todo o trabalho que é construído e feito em rede, ele tende a ter sucesso, ele tende a dar grandes resultados. Então, por isso, vereador, é importante essas audiências para nós discutirmos, para nós debatermos. E lembro-me da dificuldade que foi implantar este serviço em Guarulhos. As pessoas ainda têm muito receio, e como a Márcia bem disse, é um assunto polêmico, mas necessário a ser debatido, a ser discutido, porque a família acolhedora, ela se apega de tal modo que depois ela quer ficar com a criança. E nós percebemos da dificuldade que é isso. Por isso a importância de capacitações, por isso a importância de formações, por isso a importância de divulgações. Inclusive, no começo, para que o projeto saísse, nós tivemos que fazer grandes divulgações, né, Fábio, através de outdoor, busdoor, internet, enfim, diversos foram os mecanismos de comunicação para que pudesse lograr êxito e alcançar o resultado. E hoje é nítido que o resultado foi alcançado. Então, isso me deixa extremamente contente. E quero dizer que, no que depender da Secretaria de Educação, enquanto eu estiver secretário, nós continuaremos, Fábio, trabalhando de forma integrada. Nós continuaremos trabalhando com essa mesma sinergia. E aí quero aproveitar o ensejo aqui também e parabenizar a atuação do Conselho Tutelar na nossa cidade, que exerce um papel fundamental, um papel imprescindível para a garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, principalmente aqueles que têm, lamentavelmente, seus direitos violados, seus direitos cerceados. Então, por este motivo, parabenizo a atuação do Conselho Tutelar no nosso município. Tive a experiência de conhecê-los quando fui secretário de Assistência Social e continuo agora estando na Secretaria de Educação. E diversas notificações chegam ao meu conhecimento por conta do Conselho Tutelar. Estamos falando de uma rede municipal com mais de 120 mil alunos, com 243 escolas, sendo de rede direta 153 escolas e as demais conveniadas. Então, é um universo gigantesco. Então, por conta dessas políticas públicas, é que nós conseguimos cada vez mais garantir o direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Parabenizo na oportunidade também a doutora Luciana, delegada de polícia, que também exerce um papel fundamental. Por isso que digo que o trabalho tem que ser feito, sim, em rede, porque desta forma é que nós vamos construindo, desta forma é que nós vamos avançando. Parabenizo a nossa guarda municipal, que exerce um trabalho fundamental também. E aí, na questão da patrulha da Maria da Penha, parabéns, leve o meu abraço ao senhor secretário Márcio Pontes. Não vou me alongar mais, vereador, mas essa e diversas outras atitudes no que tange criança e adolescente, tema da qual o senhor é presidente da comissão, são de formas brilhantes e ricas para nós dialogarmos com a sociedade, para nós debatermos e avançarmos cada vez mais. E lembrando que nós, cada um de nós, temos um papel fundamental de transformar a vida dessas crianças que, do zero a seis anos, ainda não sabem dos seus direitos, não conhecem de muitas coisas e dependem de um adulto para ajudá-las, para orientá-las e para auxiliá-las. Por isso eu digo que o papel não é só do poder público, mas também da sociedade como um todo. Então, muito obrigado, parabéns pelo evento e um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, secretário. Eu vou tomar a liberdade de... No outro microfone, por favor. Aproveitar aqui a presença do secretário de Educação, que logo mais terá outra agenda, e também o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social. Primeiro, a minha família é família acolhedora. Nós estamos acolhendo a terceira criança. Uma experiência diferente, porque nós estamos acolhendo um menino de 10 anos de idade, a idade do meu filho, 10 anos, às vezes tem um choque lá em casa. Tem um mês já, tem um mês, quase um mês. Os outros acolhimentos foram de dois bebês, dois bebês. A primeira foi uma menina que... O família acolhedora, ele nos ensina uma palavra assim, sabe? Amor. Diferente. É muito diferente falar de amor quando você vive o família acolhedora. A primeira criança que nós acolhemos na nossa casa, ela marcou a nossa vida e, quando ela saiu, eu chorei quatro horas sem parar. Eu não conseguia me controlar. Não conseguia me controlar. Não conseguia parar de chorar. Eu fui para a cama, meu filho chegava do lado da cama e tentava falar alguma coisa comigo. E eu... Sabe quando você quer falar e você não consegue? E você só chora, 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 chora. Não foi de tristeza. Mas eu, ali naquele momento, nós aprendemos um amor diferente. Um amor que não espera nada em troca. E hoje nós podemos acompanhar essas crianças, porque nós temos contato a essa menina que mora ali na zona norte de São Paulo, com as tias. A mãe não tem condição de estar com ela. O pai está no sistema prisional. E ela é muito bem cuidada, muito... Daqui a uns dias nós vamos estar no aniversário dela. O outro garotinho, nós fomos a primeira família que ele conheceu. Ele não conhece o pai. A mãe teve alguns problemas. E ele saiu do hospital, foi para o acolhimento institucional e depois foi para a nossa casa. Então foi a primeira família que ele conheceu arrebatou os nossos corações. Meu filho tem dez anos, mas uma maturidade para esse serviço. Nós não faríamos se ele não estivesse de acordo. Os três acolhimentos, antes nós conversamos com ele. E agora esse garoto de dez anos de idade que tem revolucionado de todas as formas. De todas as formas. No segundo dia que ele esteve na nossa casa, após ele ter chegado, eu estava saindo pela manhã para trabalhar e minha esposa, o João, meu filho, e ele estavam na cozinha e eu disse, ó, tô saindo, amo vocês. Aí ele olhou para mim e falou, tio, você me ama também? Eu disse, claro, eu falei que eu amo vocês. O meu filho veio, como é de costume, me abraçou, me beijou, ele ficou olhando, aí veio devagar, aí me abraçou. Ele não conhece o pai, não não faz a mínima ideia quem seja o pai. Eu nunca serei o pai dele, mas enquanto ele estiver na nossa casa, nós vamos procurar suprir a necessidade sentimental, amorosa, tudo aquilo que ele nunca teve. Nunca teve. É uma experiência maravilhosa, eu gostaria muito que muitas pessoas passassem por essa experiência também. Agora, de uma forma menos emocional possível, eu gostaria de deixar aqui para o secretário de educação, para nós tirarmos aqui como encaminhamento, ao fazer a matrícula desse garoto que está morando lá em casa, conosco, eu me deparei com uma questão e fiquei preocupado. Por quê? A rede de educação, especificamente, a Secretaria de Educação, os profissionais de educação, ainda não tem o pleno conhecimento da família acolhedora. eu pedi até até para tirar cópia, essa criança está estudando na escola Manoel Bandeira, no Jurema. Preenchi uma ficha de anamnese, outra ficha pessoal, fala-se aqui sobre responsáveis legais, biológicos ou adotivos, mas, em momento, algum menciona a família acolhedora. Então, eu gostaria que, a partir dessa audiência, nós vamos tirar isso como encaminhamento, vamos encaminhar a Vossa Excelência oficialmente para que se discuta mais sobre família acolhedora na Secretaria de Educação, fichas, que fichas como essas, elas venham constar também à família acolhedora, porque isso é importante para as crianças, isso é importante para o serviço. Fiz uma pergunta para o profissional que estava lá atendendo, na Secretaria, e ela, eu percebi que ela ficou muito preocupada. Eu perguntei, se a mãe dessa criança vier aqui e quiser retirar essa criança, o que você faria? Ela ficou muito preocupada, ela ficou nervosa para me responder. Então, isso é algo que nós precisamos levar para os profissionais, isso precisa estar muito claro, muito claro, porque se a mãe do garoto que eu estou acolhendo, ela chega na escola agora, essa já está preparada, essa já está preparada, mas e outras? E outras? Então, o profissional, o que ele vai fazer? Se ele ficar com medo, se ele ficar nervoso, se for uma pessoa, como diria no linguajar popular, se for um chavequeiro, o pai ou a mãe pode levar essa criança embora, sendo que ele não é o responsável legal, porque o responsável legal é a família acolhedora. Então, isso é algo que nós precisamos discutir, eu acredito que ter capacitação específica para os profissionais de educação nesse nesse sentido aí, preparar o pessoal para receber, porque o serviço está crescendo, nós deveríamos também ter convidado a, eu não sei se foi feito o convite, doutora Cristiane, para a diretoria de ensino, para o Estado, a parte da educação do Estado, porque agora nós vamos acolher adolescentes, mas, enfim, em outro momento nós vamos nos reunir com eles. Mas toda a rede precisa estar preparada para isso. A saúde também, Secretaria de Saúde, deveria estar aqui, porque é outro momento fundamental, nós já tivemos problemas também com uma das crianças que nós acolhemos em uma UBS, em uma UBS, e quando chega na UBS, boa parte dos profissionais não faz ideia o que é a família acolhedora. aí eu chego com a criança, minha esposa chega com a criança, ah, você é o quê? Sou família acolhedora. Você é tia? Você é tio? Você é pai? Não, não, eu sou família acolhedora. Eu tenho um documento legal, mas o pessoal fica com dúvida, o pessoal fica com medo. Então, o que precisa ser feito? Capacitar os profissionais. e a saúde e a educação são dois pontos-chave nesse questionamento. Para encerrar aqui a minha fala, uma questão, nós temos aqui estudantes do curso de direito, doutora Ossana, isso, quem é do curso de direito aqui? a maioria, a maioria do curso de direito, são alunos da FIG? Da UNG também? Temos alunos aqui da UNG? Tem, tem aluno da UNG. Da Ianguera? Tem aluno da Ianguera? Temos aluno da Ianguera também. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Tem uma situação aqui que é importante reforçar quando fala sobre, quando a Márcia mencionou sobre as famílias acolhedoras não poderem adotar. Tem advogados por aí, mal intencionados, que aconselham clientes que isso é uma balela, que a família acolhedora pode sim adotar. E nós tivemos um caso, não sei se a Carol vai falar, mas eu preciso falar sobre isso, que foi muito traumático. Nós acompanhamos de longe, mas ficamos muito trichoramos, porque um advogado aconselhou uma família acolhedora que estava ali no ato do acolhimento a adotar uma criança. E o juiz, de forma imediata, vendo a intenção, percebendo a movimentação jurídica, ele pediu para a criança que fosse retirada, retirada imediatamente. Muito constrangedor, muito triste para a criança, mas, infelizmente, tem alguns advogados que são muito mal intencionados, querem apenas ganhar dinheiro, doutor Osana. apenas ganhar dinheiro. Então, quero deixar aqui para todos vocês que logo mais serão aí bacharel em direito, tomar cuidado com essas questões e pensar no próximo. Pensar no próximo. está bom? Então, só deixar esse alerta. Eu sou o autor de um projeto de lei simples, mas que visa estabelecer no município o dia 31 de maio como um dia municipal do família acolhedora. Então, o projeto está tramitando aqui na casa, porque nós queremos colocar o família acolhedora nas datas oficiais do município. Isso é importante, porque, a partir daí, nós começaremos a debater de forma oficialmente esse serviço que é maravilhoso. Então, eu quero convidar aqui para a fala o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Queria saudar a mesa na pessoa do vereador Wellington Bezerra e dizer que é motivo de muita alegria participar de uma audiência pública para falar de um tema tão importante quanto a família acolhedora. Ouvi atenciosamente o relato do vereador e a gente passa por isso na secretaria quase diariamente com os casos que a gente vem acompanhando. Queria saudar a doutora Osana em seu nome, saudar todas as mulheres que estão aqui presentes, mandar um abraço aqui para o vereador Tiago Surfista e agradecer a presença de todos, todos da Secretaria de Assistência Social, incluindo os conselheiros tutelares que estão lá não comigo mas de mão dada para combater tudo aí que a gente vem combatendo. E dizer que eu não tenho muito o que dizer a partir da apresentação da Márcia, porém, graças ao sucesso do Família Acolhedora nós conseguimos o encerramento de uma casa. nós tínhamos no início de janeiro sete acolhimentos e aí Márcia se eu estiver equivocado eram sete casas que faziam o acolhimento de crianças e adolescentes que a gente chama tecnicamente de saicas nós tínhamos sete saicas e graças ao sucesso do Família Acolhedora hoje nós temos seis saicas e as 20 crianças que poderiam estar sendo atendidas nos saicas hoje estão sendo atendidas de uma melhor forma nos Famílias Acolhedoras então isso é um motivo de muita alegria desde a época que o meu antecessor aqui, o secretário Alex Literari estava lá era uma tentativa de nossa parte ampliar o Família Acolhedora para que assim a gente conseguisse fazer o fechamento das casas dos saicas e conseguimos em janeiro e a partir de um remanejamento de verba com o fechamento dos saicas vereador e aí motivo de comemoração porque nos próximos dias aí nós vamos abrir duas casas duas repúblicas jovens no município as primeiras uma masculina e uma feminina para a gente continuar fazendo atendimento da melhor forma a essas crianças e adolescentes que saem tanto do Família Acolhedora quanto do dos saicas e não tinham para onde ir na verdade a gente estava fazendo um encaminhamento para os nossos acolhimentos de pessoas em vulnerabilidade para aqueles que não tinham retaguarda e eu lembro de um caso Tiago que saiu e a gente acompanhou muito de perto para que nos meandres ele não se perdesse e a gente conseguiu colocou ele no Cuidando que é um projeto bastante importante da Secretaria também que trabalha na na zeladoria da cidade e que a gente conseguiu acompanhando graças à equipe acompanhando ele para e passo mesmo para que ele não se perdesse aí então com a República a gente vai conseguir fazer um melhor atendimento dessas crianças que muitas são crianças adolescentes e jovens que saem do do Saicas e do Família Acolhedora então obrigado pelo convite vereador obrigado pela participação de todos aqui porque o tema é de de extrema importância convidar aqui para compor a mesa o vereador secretário dessa comissão vereador Jorginho Mota enquanto o vereador nós vamos organizar aqui uma cadeira para o vereador eu quero mencionar aqui a presença da professora de direitos humanos Maria Elisabeth coordenadora de direito da FIG Unimesp doutora Osana o assessor da vereadora Janete Pietá Arnaldo sempre está aqui conosco a senhora Regina Aparecido guarda civil André Alves guarda civil obrigado a guarda pela presença representando aqui o secretário Marcos Pontes a equipe da vereadora Carlinda Tinoco também está ali assessoria obrigado representando o conselho tutelar senhora Sônia Delane Mesquita conselho tutelar dos pimentas senhora Carla Duque conselho tutelar dos pimentas mais uma vez reforçando o vereador Tiago Sufista sumiu foi ali senhora Gilmária conselheira tutelar do São João senhora Cristiane conselheira tutelar do Taboão Alessandra conselheira tutelar do Cumbica senhor Antônio Carlos da Câmara Camila Silveira da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social alta complexidade Maria de Lourdes da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social Bárbara Brás Secretaria de Educação Elaine Coordenadora da Câmara Temática de Saúde e Assessoria do Vereador Jorginho Mota Então quero convidar nesse momento para a fala a senhora Keila Reis Coordenadora do Instituto Forte Bom dia bom dia bom dia a todos bom dia mesa para mim é uma alegria estar aqui estou representando o presidente o pastor Márcio Ávila que não conseguiu estar presente pastor também da Igreja Bola de Neve de Guarulhos e eu não quero me alongar muito mas eu só quero reforçar a nossa alegria enquanto Instituto Forte de poder executar esse serviço que é o Família Acolhedora e o quanto nós acreditamos nesse serviço porque a gente entende que a família ela tem um papel fundamental e que a família ela consegue alcançar demandas de crianças que sofreram inúmeros traumas de crianças que chegam até a instituição e a gente entende que aquela condição que ela chega uma família ela pode encontrar na família aquilo que ela precisa para ela poder se desenvolver e se tornar um adulto melhor hoje o Instituto Forte ele atua tanto com o serviço de família acolhedora como também com o projeto Reciclando Vidas que acolhe homens em situação de rua e o nosso trabalho e o nosso esforço com família acolhedora é para que essas crianças para que esses bebês esses adolescentes eles possam ser atendidos e eles possam a família pode garantir para essas crianças para que eles tenham condições de se desenvolver e não chegar na condição onde nós atendemos tantos homens tantos adultos em condição de miséria em condição de drogadição em condição de violência então eu entendo hoje que a família é a principal e ela é a primeira instituição estabelecida aqui na terra e que a família tem sim um poder transformador de nortear o futuro daquela criança então o nosso sonho como um instituto forte é para que grande parte da modalidade de acolhimento aqui do município de Guarulhos possa ser o família acolhedora porque é isso que essas crianças e esses adolescentes precisam aonde eles vão encontrar o amor aonde eles vão encontrar a proteção aonde eles vão encontrar o cuidado para reparar aqueles danos está numa família que ama que cuida que protege que zela esses dias eu li uma frase de uma família acolhedora que marcou muito e ela falava assim a família ela ama ela cuida mas ela sabe que aquela criança vai partir então é um amor como o vereador mesmo falou é um amor altruísta você dá mas você sabe que essa semente que você está plantando no coraçãozinho daquela criança ela vai se desenvolver ao longo prazo a gente vê resultados a curto prazo de crianças que chegam pra nós bebês principalmente a gente consegue identificar ali um atraso de fala um atraso motor em poucas semanas a gente consegue acompanhar o quanto essa criança já desenvolveu só por estar numa família e receber o colo e receber o olhar e receber o afago que ela precisa para poder desenvolver as habilidades necessárias e a gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa história na vida de crianças mas na vida das famílias também eu sou fã das famílias acolhedoras pra mim vocês são heroínas e vocês têm feito uma diferença na infância e no futuro dessa cidade que vocês não tem ideia e eu creio e eu acredito que o família acolhedora é um trabalho preventivo porque é um trabalho que previne que vai contra e trabalha arduamente contra a violência pra que essa criança não se torne um adulto que pratique violência ou que se envolva com drogas ou enfim porque ela vai ter um respaldo ali que é a família que vai poder apresentar pra ela possibilidades que até então ela não conseguiu viver e ela não conseguiu experimentar então acreditem nesse serviço a gente precisa divulgar a gente precisa falar nós estamos o tempo todo conectado na internet então divulguem falem sobre esse serviço porque eu acredito muito que ele é a solução pra infância da nossa cidade e daqui a alguns anos a gente vai poder olhar pra trás e a gente vai conseguir mensurar esses resultados ou ter um pouquinho de noção da diferença que esse serviço faz pra sociedade pra nós então a gente precisa muito da colaboração de vocês a gente precisa muito da divulgação às vezes nem todos tem perfil pra família acolhedora porque pra ser uma família acolhedora precisa ter um chamado de cuidado mas você pode compartilhar isso com as pessoas que estão convivem com você e eu acredito sim que a gente pode crescer muito aqui no município com esse serviço o nosso objetivo como instituto forte é fazer como Jesus fez ele em nenhum momento negou as crianças mas ele falou vinde a mim as crianças e o que a gente quer é poder receber essas crianças mas com ações com práticas com atitudes e através das famílias a gente acredita muito que isso é possível muito obrigada a oportunidade que Deus abençoe muito obrigado eu só quero reforçar aqui algumas pessoas estão enviando perguntas por outros e-mails aqui da câmara mas específico quem quiser fazer alguma pergunta que estiver acompanhando de forma virtual é audiências.comissões arroba guarulhos .sp .leg .br vou repetir audiências.comissões arroba guarulhos .sp .leg .br o secretário de educação Alex vai responder aqui ao questionamento que eu fiz vereador eu vou fazer uma reunião com toda a rede da educação isso inclui os coordenadores os diretores e os vice-diretores estudar com todo o corpo pedagógico da secretaria para que nós façamos a inclusão do campo família acolhedora até porque se ainda não é de conhecimento deles o serviço de família acolhedora é deste secretário o conhecimento então farei uma reunião com eles mas eu quero só deixar uma informação que é importante se na ficha tanto de anamnese quanto de matrícula não estiver constando o nome do responsável legal em que pese não ter o campo hoje família acolhedora e o senhor tem lá a criança está com seu nome se aparecer o pai ou a mãe ele não poderá retirar esta criança porque ele não preencheu como sendo o responsável legal mas acho de grande valia importante nós fazermos a inclusão do campo família acolhedora e faremos obrigado e se me permite precisarei me ausentar porque tenho uma reunião agora às 11 horas obrigado a todos e um bom dia secretário eu só gostaria eu só gostaria de tomar liberdade aqui em nome do Instituto Forte que no início dessa discussão dessa formação que o Instituto Forte fosse convidado para fazer parte dessa discussão e apresentar os questionamentos deles acerca da Secretaria de Educação então já no início das discussões como melhorar por exemplo uma ficha como essa enfim e a possibilidade também se houver uma formação do Instituto Forte fazer parte do corpo formador ajudar a Secretaria de Educação nessa formação também com os profissionais que lá estão só um pedido muito obrigado agradecer a presença dos nobres secretários tem outras agendas também de extrema importância e precisam se retirar com a palavra agora a senhora Carolina Carvalho Silva Rodrigues coordenadora do serviço de famílias acolhedoras do Instituto Forte bom dia a todos queria cumprimentar a mesa e parabenizar a comissão na pessoa do vereador Wellington Bezerra por essa iniciativa e pela possibilidade de trazer o conhecimento de todos aqui sobre esse serviço ao qual nós temos muito orgulho de fazer parte que tem apresentado resultados incríveis ao longo desses quase quatro anos de existência e que precisam ser vistos precisam ser evidenciados num espaço de discussão de controle social como esse então a gente agradece imensamente o convite em nome da equipe eu gostaria de ressaltar a presença da equipe técnica do Instituto Forte gostaria que eles levantassem a mão Gleidson, Luciana Aline e Tamiris são os técnicos que acompanham as famílias acolhedoras e eu gostaria também de ressaltar que temos algumas famílias acolhedoras aqui além do vereador Wellington que gostaria que levantassem a mão obrigada três famílias presentes esse trabalho existe e dá certo por causa por causa dessas pessoas bom eu queria minha fala ela vai complementar tudo que já foi dito aqui o que já foi trazido e também trazer algumas questões de ordem prática para que todos que estão aqui possam entender como é o mecanismo desse serviço ele está previsto no artigo 34 do estatuto da criança adolescente no parágrafo primeiro ele diz que a inclusão da criança adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência ao seu acolhimento institucional observando em qualquer caso o caráter temporário e excepcional na medida nos termos dessa lei isso foi incluído na lei 12.010 de 2009 então ele é relativamente recente a evidência do acolhimento familiar como preferência ao acolhimento institucional então sempre que uma criança for acolhida a ordem preferencial é que ela vá para uma família acolhedora ao invés de ficar dentro de uma instituição qual que é a definição o que é família acolhedora ela é uma modalidade como já foi dito aqui ela é uma modalidade onde a criança adolescente é cuidada temporariamente por uma família que é a família acolhedora essa família acolhedora ela vai possuir a guarda provisória também como foi exemplificado aqui tendo de obrigatoriedade essa família estar vinculada ao serviço que no caso é o Instituto Forte que executa então essa família ela ela é totalmente acompanhada durante o período de acolhimento e mesmo se ela não estiver acolhendo pela equipe do serviço do Instituto Forte qual que é a diferença pode passar entre acolhimento e a adoção primeiro que quando uma criança ela está em acolhimento a situação dela ela está indefinida é um caráter provisório e de cunho transitório a adoção ela já é um projeto de vida de uma família de adotar e ter um filho a criança que está em família acolhedora ela nunca vai ser o filho da família acolhedora ela vai ser a criança que está sendo cuidada pela família acolhedora então a família ela ela tem esse esse entendimento já quando ela procura o Instituto ou procura a secretaria para ser inserida como família acolhedora a primeira identificação que nós fazemos é se realmente essa família entendeu ou está aberta a entender que a criança que chega para acolhimento que vai ficar na casa dela ela vai embora então essa é uma diferença tremenda entre a adoção e o acolhimento porque a adoção ela é um projeto de vida ela é um projeto pessoal e familiar o família acolhedora ele é um projeto voluntário e social porque a família que está se disponibilizando a receber uma criança na sua casa ela está entendendo que aquilo está dentro de um mecanismo social dentro do sistema de garantia de direitos e que aquela criança não está apta para adoção para além disso a gente também gosta de reforçar que a família acolhedora ela tem que entender que essa criança ela vai ter o direito de convivência familiar e comunitária garantido com a família de origem desde que não exista nenhuma restrição judicial para isso então enquanto a criança está acolhida na casa da família acolhedora ela também tem a possibilidade de ter encontros agendados na sede do Instituto Forte com a própria família de origem dela então a família acolhedora ela se torna uma facilitadora desses encontros para que nós possamos garantir o que é de jeito da criança e da própria família dela falando um pouco do histórico do contexto histórico do acolhimento familiar no Brasil quem de nós aqui já não ouvimos pessoas que foram chamadas de filhos de criação nas nossas famílias que pessoas que cuidaram de alguma criança às vezes até tornarem adultos porque os pais biológicos se encontraram impedidos por motivos que não cabem a nós discutirmos mas que essa criança precisava ser cuidada por alguém então o acolhimento no Brasil embora formalmente ele seja algo recente é uma modalidade que as pessoas já tem já existe esse hábito de fazer filhos afilhados ou filhos do coração então se nós pararmos para pensar sobre o que nós estamos falando aqui isso não é algo novo é algo que já existe é uma prática comum no nosso país porém quando se fala de família acolhedora parece que as pessoas travam mas eu vou ter que devolver o que a criança vai sofrer e todo mundo vai sofrer é uma judiação fazer isso com a criança ela se apega à família depois ela vai embora então nós vamos chegar lá trazendo alguns dados para vocês entenderem o quanto esse serviço ainda precisa caminhar em 2014 1770 crianças e adolescentes estavam em famílias acolhedoras no Brasil distribuído em 315 municípios em 2016 já eram 1987 crianças distribuídas em 522 municípios ressaltando que a grande maioria desses municípios se encontram na região sul e sudeste do país só que atualmente esse dado é fresquinho menos de 5% das crianças acolhidas estão na modalidade de acolhimento familiar então significa que 95% ainda estão em instituições o quanto nós temos que trabalhar para divulgar e para fortalecer a execução desse trabalho e por que que isso acontece pode passar porque no Brasil nós temos a cultura da institucionalização desde a época do período colonial as crianças adolescentes elas eram levadas para as instituições quando elas eram quando pobres por não ter condições de cuidar da família achar que não tinha condições de cuidar e quando tinham condições financeiras elas eram levadas para internato então o nosso país ele tem uma história cultural de mais de 500 anos onde ainda se entendia que a melhor forma de cuidar de crianças era dentro de instituições pode passar as primeiras instituições para crianças chamadas de órfãos elas são do século 18 ainda do período colonial foi alguma herança da nossa colonização onde as crianças eram entregadas para instituições para instituições religiosas através da muito comum a prática da roda dos expostos não sei se vocês ouviram falar mas é uma uma prática onde a pessoa que tinha o bebê ela entregava anonimamente do lado de fora das instituições Santa Casas e a criança girava e entrava dentro da instituição e era cuidado por freiras por padres e isso trazia uma sensação de que a criança desaparecia para a família e ali ela ficava muitas vezes a vida toda quem eram essas crianças crianças indesejadas crianças que não tinham não estavam dentro do planejamento familiar naquele momento isso gerou uma série de consequências para o entendimento de que as crianças não deveriam estar em instituições deveriam estar em famílias essa roda dos expostos que eu mencionei ela durou até o período da república implantação da república muitos de vocês também devem ter ouvido falar das antigas febens a forma como eram cuidadas misturavam adolescentes infratores com crianças que não tinham condições financeiras da própria família e ali ficavam por anos e anos por nomenclaturas ao invés de ser chamadas pelo nome eram chamadas por números enfim eram diversas sequelas que a criança tinha por estar nos famosos antigos orfanatos com a evolução das legislações como a Márcia bem colocou aqui do plano de convivência familiar e comunitária a gente foi tomando conhecimento dos prejuízos de estar em uma instituição e o Brasil foi caminhando e ainda vem caminhando para que isso seja que caia por terra mesmo que a gente entenda e fortaleça famílias que possam cuidar de crianças então por todo esse histórico essa pincelada de contexto histórico do nosso país ter um serviço desse consolidado e funcionando ainda é uma quebra de paradigma ainda é uma forma de muitos desafios que a gente tem que enfrentar enquanto sociedade para poder entender que a melhor forma de cuidar de uma criança é dentro de uma família e aí eu vou colocar para vocês pode passar sobre as vantagens de estar em uma família acolhedora algumas delas são inúmeras a criança quando ela está em uma família acolhedora ela recebe o cuidado individualizado no ambiente familiar que permite a organização de uma rotina focada na criança e no adolescente então a família acolhedora ela vai entender e ela vai se apropriar daquilo que aquela criança aquele adolescente precisa diferente da instituição onde não é possível ter esse olhar tão individualizado e tudo é trabalhado mais no coletivo exemplo as horas das refeições a forma como eles fazem as atividades lúdicas tudo é mais voltado para o coletivo e na família acolhedora a família ela se adapta à rotina daquela criança e a criança se adapta à rotina daquela família eu vou aproveitar até a fala do vereador Wellington porque muito me chamou a atenção a sua fala sobre essa criança acolhida sobre essa pergunta sobre o amor porque só para vocês terem ideia essa criança antes de ir para uma família acolhedora ele tem 10 anos hoje ele ficou mais de um ano dentro de uma instituição há cerca de um ano e três meses acolhido na modalidade institucional então a cultura dele já estava totalmente desprendida do que é uma família e aí quando eu fui conversando com ele ao levá-lo a ser transferido para a casa da família acolhedora eu expliquei para ele como que funcionava o que era uma família acolhedora o que ele receberia ali dentro tentei mostrar para ele a diferença entre o abrigo e a família e aí ele falou assim tá bom eu entendi eu vou ser cuidada pela família acolhedora mas depois eles vão trocar de turno aquilo me doeu tanto porque é uma criança que acha que a família vai trocar por outra por quê? porque no abrigo os funcionários eles trocam de turno tem o turno da noite turno da manhã então imaginem vocês uma criança que fica tanto tempo um ano para uma criança é muito tempo estar ali dentro e perder a noção do que é ele estar dentro de uma família então ela poder receber isso dentro da família acolhedora para nós já valeu todo o esforço de captar família de receber e de capacitar para que pudessem oferecer isso para essas crianças cada exemplo que a gente tem são mínimos detalhes assim como a Keila falou a questão do desenvolvimento motor cognitivo a capacidade da criança se vincular às pessoas isso tudo é extremamente transformado quando ela vai para a casa de uma família acolhedora mesmo sabendo que vai embora no segundo ponto eu coloquei que o estabelecimento de vínculos afetivos estáveis próximos com adultos de referência favorecem o desenvolvimento de forma saudável isso é evidente também dentro do nosso olhar sobre os resultados do serviço no próximo a gente fala também sobre o acesso à convivência comunitária que possibilita essa criança adolescente vínculos com os membros da comunidade então se a família acolhedora vai viajar a criança vai também se a família acolhedora vai numa festa de aniversário familiar a criança também vai vai num passeio a criança também vai então ela passa a circular na nossa comunidade guarulhense sem ter esse rótulo de ser uma criança do abrigo porque ninguém precisa saber porque ela está acolhida e que ela está acolhida então isso já mostra o quanto é benéfico para uma criança estar dentro desse serviço então ela circula por festinhas por passeios tem os momentos de lazer os grupos que a família acolhedora frequenta a criança também está sempre inserida nesse contexto estar em um ambiente familiar também facilita a construção de autonomia então a criança ela não tem prejuízo sobre o desenvolvimento da autonomia dela também e o acolhimento familiar também ele possui custos reduzidos para a gestão pública é um serviço relativamente bem mais barato do que manter uma instituição funcionando com um número grande de funcionários cuidadores para ficar com até 20 crianças então esses são os benefícios e aí eu queria deixar também para vocês esse exame de imagem que também é muito usado quando nós fazemos as sensibilizações sobre as vantagens de estar em uma família acolhedora ou não do lado esquerdo vocês veem o cérebro uma imagem cerebral de uma criança de 3 anos de idade que teve convivência normal dentro de um seio familiar saudável e do outro lado também uma criança de 3 anos de idade que sofreu negligência extrema maus tratos abandono falta de vínculo falta de cuidado especializado gera perda de neurônio o cérebro ele faz menos sinapses e ele diminui isso está comprovadamente colocado ali nessa imagem e isso os estudos sobre essa questão da primeira infância e o prejuízo de não ter vinculação saudável nesse período eles estão e continuam em estudo cada vez mais sendo evidenciados do quanto a criança pode trazer prejuízos para a vida adulta e para o seu desenvolvimento pessoal como funciona o serviço a Marcia falou um pouco eu só vou complementar dizendo que cada família recebe uma criança por vez na sua casa por tempo indeterminado não excedendo o prazo de 18 meses que é o prazo legal podem haver exceções mas a teoria a prática diz que deve ser até 18 meses e ela pode também receber duas crianças ou três que sejam dentro do grupo de irmãos desde que a família tenha capacidade e condições para cuidar dessas crianças se não ela recebe uma criança por vez o nosso serviço ele prevê a capacitação e o acompanhamento ininterrupto das famílias como eu falei antes não é que a gente entrega a criança para a família acolhedora e volta um dia de repente para buscar a criança a família acolhedora ela tem conhecimento passo a passo do processo e o a equipe técnica tem conhecimento de como está a adaptação a rotina daquela criança as demandas daquela criança junto com a família acolhedora então a nossa a nossa relação ela é contínua ininterrupta também então quando a criança ela passa por um estágio onde já existe uma inclinação para que ela vá embora seja para a família de origem família substituta ou a família extensa a família acolhedora já está sendo preparada para isso e a criança também já está sendo preparada para isso aí eu vou colocar pode pôr a próxima eu vou colocar uma frase que a gente escuta muito que é polêmica e eu quero fazer um esclarecimento disso porque isso é um mito em relação ao acolhimento familiar as pessoas falam assim então quer dizer que eu cuido da criança eu me apego ela vai se apegar à minha família e depois ela vai embora nossa que cruel eu vou só ler aqui uma matéria que fala muito bem sobre isso o senso comum dita que apegar-se a alguém que não estará presente gera sofrimento e que isso não seria bom nem para o adulto que cuida e nem para a criança adolescente acolhido entretanto pesquisas em diversas áreas do desenvolvimento humano vem mostrando justamente o contrário não receber atenção e carinho de cuidadores viver em um ambiente institucional com alta rotatividade de educadores ou ter essas demandas negligenciadas pode desencadear quadros de desamparo e estresse tóxico e essas condições podem repercutir no funcionamento cerebral e nas formas da criança adolescente se relacionar inclusive na vida adulta então o amor o cuidado a proteção que a criança recebe quando ela está em família acolhedora mesmo sabendo que vai embora nunca em hipótese alguma vai fazer mal para aquela criança porque quando a gente fala de amor a gente está falando de plantar sementes para que aquela criança possa germinar nas suas outras relações ou com a sua própria família ou com uma família substituta então só para fazer um exemplo qual que é a lógica pensando nos ciclos que a gente vive enquanto ser humano na vida o tempo inteiro a gente está encerrando ciclos a gente encerra no trabalho a gente encerra com alguém que a gente gostava a gente muda de casa e por que que com a criança acolhida a gente cria esse mito de que ela vai embora a gente está falando desse amor altruísta mas é um amor que germina para a vida inteira só um exemplo a gente tem quem tem filhos aqui nunca ia permitir privar a criança de conviver por exemplo com seus avós sabendo que um dia eles vão embora porque a ordem natural da vida é que as pessoas mais velhas vão embora antes então vocês que são pais vocês pensariam dessa forma então não vou deixá-la conviver com meus pais com os meus sogros porque um dia eles vão embora e ela vai sentir muita falta então a criança acolhida ela parte para essa mesma premissa ela recebe aquilo que ela precisa naquele momento ela tem também uma preparação para essa saída do acolhimento e a família acolhedora também então aquilo que a gente planta aquilo que a gente entrega para aquela criança ela leva para a sua nova experiência e nós também partimos da premissa de que não vai haver uma ruptura e sim uma separação são situações bem diferentes você romper com a criança em um determinado momento e você ter um processo de preparação para essa despedida e muitas vezes também no caso das famílias elas conseguem continuar tendo contato com a criança sabendo como ela está e vice-versa ao longo desses quase quatro anos de existência nós tivemos quase 70 crianças acolhidas e nenhuma delas saiu traumatizada do serviço e muito menos as famílias acolhedoras elas passam pelo acolhimento elas encerram o acolhimento elas descansam o tempo que for necessário e depois elas já estão prontas para um novo acolhimento então a maioria das famílias elas tem esse engajamento de entender que é um compromisso muito grande uma responsabilidade muito grande ser família acolhedora mas que também tem um prazer imensurável como foi no depoimento aqui do vereador Wellington pode passar eu queria colocar essa frase porque ela é bem emblemática para nós ser família acolhedora é um trabalho social que tem começo meio e fim mas o resultado é para sempre e para encerrar minha fala eu vou pedir para passar um vídeo é um depoimento de uma família acolhedora a gente já teve um aqui eu sou o Hugo eu sou o Neire vai nada melhor do que a própria família acolhedora falando da sua experiência falando como como ele se sente em relação ao acolhimento eu queria deixar esse vídeo para vocês para encerrar a minha fala eu sou o Hugo eu sou o Neire eu fui apresentado para esse projeto pela minha esposa ela se informou ela viu no Instagram e ela ficou muito interessada em poder contribuir em poder ajudar e aquilo foi me despertando o desejo de poder mudar o ciclo de vida de algumas crianças mesmo que fosse por pouco tempo ainda podia fazer com que essas crianças se dessem conta de que o mundo não é aquilo que elas estavam vivendo que tem muito mais que elas podem explorar que podem aprender pode ser diferente a gente nunca esperou que tivessem momentos fáceis desde o primeiro dia a gente sabia que a carga emocional que a criança traz poderia fazer com que ela tivesse reações vícios ou até mesmo algum comportamento que trouxesse dificuldade para a gente saber lidar porque se a gente não sabe a causa como que a gente vai cuidar então a gente fechou o olho para a causa e vamos daqui para frente aí ela acorda de noite assustada gritando ela ficava até enrijecida né e ela foi passando ela via que o ambiente que ela vivia não era mais aquele e ela passou a ficar mais tranquila soltava o corpo ficava bem relaxada acho que a dificuldade é sim dar uma carga emocional e com um passado que a gente desconhece a gente tentar adivinhar e encaixando com o dia a dia com o passado com o do presente né que mostrando que a partir de agora vai ser diferente ah eu posso dizer que eu sou outra pessoa eu hoje eu me encontro com o Meire eu jamais acho que uns dois anos atrás se falassem para mim de algo desse serviço não do ponto é muita coisa para mim da minha rotina eu jamais iria me ver o que eu estou fazendo hoje porque existe o tempo a rotina da casa toda muda não é apenas uma criança muda tudo o que eu aprendo com isso aprendo a escutar mais eu aprendo a interpretar coisas que não são ditas às vezes um olhar às vezes um gesto é algo que a criança quer dizer que você tem que se dar conta você precisa aprender a como decifrar aquele tipo de gesto aquele tipo de códigos que a criança fala de reações que ela tem que muitas vezes são vícios e que você não está preparado é isso aí obrigada gente Carol por favor quero aproveitar para não ter que te chamar novamente tem duas perguntas aqui uma você basicamente já respondeu do vereador Tiago Surfista a família acolhedora e a criança pode estabelecer um vínculo muito forte de afinidade e amor como é feito para não causar nenhum dano a nenhuma das partes quando dá partida da criança você já falou um pouco é só complementar que é um processo gradativo quando a criança está recebendo a visita da própria família ela já tem um vínculo estabelecido também com a sua própria família então as visitas semanais o contato dessa criança acolhida com a própria família ele também facilita essa transição no caso de colocação em família substituta também é feito um processo de preparação tanto com a família acolhedora quanto com a família substituta quanto com a criança de acordo com a sua faixa etária para que essa criança ela vá se adaptando gradativamente a nova família através de encontros agendados através de pernoites quando autorização judicial então essa criança ela vai saindo desse vínculo e transferindo para outro tem outra pergunta aqui do vereador Tiago Surfista a família acolhedora recebe algum recurso ou qualquer benefício para tal função sim ela recebe um subsídio financeiro como uma espécie de bolsa auxílio que que é utilizada para ajudar nas despesas da criança enquanto ela está acolhendo então a família acolhedora quando ela está acolhendo ela recebe por aquela criança que ela está que ela está acolhimento obrigado Carol eu quero fazer menção aqui a senhora doutora promotora de justiça doutora Nathalie ela foi uma das pessoas que mais vestiu a camisa do família acolhedora aqui no município que pressionou literalmente o executivo a estabelecer o programa aqui no município e hoje pela manhã ela me enviou uma mensagem dizendo vereador eu gostaria muito de estar com vocês mas ela está gestante está afastada por alguns dias mas ela gostaria muito de estar conosco então nós deveríamos temos a obrigação de fazer menção ao nome da promotora então agora com a fala o vereador secretário dessa comissão Jorginho Mota bom dia queria parabenizar a propositura do meu colega vereador presidente dessa comissão Wellington Bezerra queria parabenizar o grupo forte a ONG forte pelo trabalho brilhante desse projeto social chamado família acolhedora já em nome do legislativo saúdo a doutora Luciana obrigado doutora sempre conosco doutora que é delegada aqui da cidade né da delegacia das mulheres saúdo também a Keila Reis obrigado parabéns pelo trabalho saúdo a Carolina Carvalho que é coordenadora do serviço e também a Márcia secretária de desenvolvimento é isso? doutor? Oi na verdade eu não sou secretária estou representando a secretaria né ok bom falar sobre esse projeto primeiramente eu queria fazer uma pergunta que eu estava ali né e estava pensando é eu queria saber se esse se esse projeto ele atende crianças também é com necessidades especiais e como é feito esse atendimento sim é é claro que o perfil como a família acolhedora ela é voluntária a adesão dela é voluntária a esse trabalho quem determina o perfil de de criança que irá acolher a faixa etária o sexo e até mesmo a condição de saúde é a própria família acolhedora então se ela tiver essa oferta e tiver condições de cuidar de uma criança com necessidade especial que já tivemos ela fica com a criança sim ok é eu como primeiro parlamentar autista né do nosso país e defensor da causa né de inclusão queria fazer um pedido a ONG forte que pudéssemos trabalhar a inclusão porque hoje nós sabemos que na maioria dos casos das crianças autistas o pai geralmente abandona a mãe com essa criança e as condições que essa mãe vive para criar essa criança muitas das vezes são difíceis como um caso que aconteceu alguns meses atrás que uma mãe faleceu em casa vítima de um infarto fulminante estava cuidando do seu filho de cinco anos de idade e essa mãe ficou doze dias falecida com a criança presa em casa sem ter sem ter sem ser notada por ninguém nem por vizinhos nem pelos familiares e essa mãe quando foi encontrada já estava né em estado de decomposição então isso é muito triste e com certeza muitas crianças no nosso município no nosso estado e também no Brasil passam por infelizmente por essa questão por esse momento entendo que o projeto família acolhedora é maravilhoso é um projeto do qual não só o legislativo executivo judiciário tem que se curvar tem que parabenizar tem que ajudar nós enquanto legisladores temos que trabalhar em favor cobrar ainda mais o executivo né vereador Thiago Surfista que também está aqui presente nós temos que cobrar para que esse projeto tenha ainda mais força entendo que seja desta forma e peço né aos coordenadores do projeto né e também aproveito para pedir também para o judiciário que tente achar uma forma também né dessas famílias serem preparadas para receberem essas crianças com necessidades especiais porque essas crianças é demandam de um carinho muito grande e de um acolhimento é especial sabemos que todas as crianças são especiais todas sem exceção mas essas crianças elas vêm também de um trabalho né vêm também de uma de uma questão social e principalmente psicológica muitas vezes bem abalada e aí nós entendemos que essas famílias precisam primeiramente querer né e segundo serem preparadas mas parabenizo né parabenizo a ONG é para nós é um prazer que esse projeto seja guarulhense e que tenha nascido na nossa cidade e por favor espalhe isso pelo estado inteiro precisamos disso precisamos ter mais amor mais afeto mais carinho pelas nossas crianças precisamos ainda mais que famílias estejam juntas num único propósito hoje nós sabemos que a família hoje ela está sendo destruída aos poucos sucateada por falta de amor por falta de compreensão e principalmente por falta de Deus eu acho que uma família que acolhe uma criança ela tem uma ligação muito grande espiritualmente com Deus parabenizo todos faço menção a doutora Alcana que está aqui minha querida muito obrigado por sempre participar conselho tutelar né sempre presente parabéns a todos e conte com esse vereador para o que precisar nesta caminhada porque o trabalho de vocês é magnífico e merece o nosso respeito o nosso carinho e principalmente a nossa admiração bom dia obrigado vereador fazer menção aqui a presença do vereador Tiziano americano obrigado pela presença o vereador Geleia colocou a cabeça ali mas foi embora gostaria de convidar aqui para a fala a doutora Luciana por favor pode por favor bom dia quero inicialmente agradecer o convite o vereador Wellington a quem cumprimento todos na mesa em nome do vereador trago os cumprimentos do delegado seccional doutor Severo que não pôde estar em razão de outro compromisso profissional anteriormente agendado e fico muito feliz com essa comissão com este projeto porque só quem está no dia a dia como delegacia conselho tutelar secretarias que está na linha de frente que sabe o quanto as crianças infelizmente sofrem muitas delas a delegacia que eu trabalho normalmente todo mundo conhece como delegacia da mulher ou DDM popularmente mas o nome completo dela é delegacia de plícia de defesa da mulher criança e adolescente então lá nós atendemos infelizmente quase que diariamente crianças vítimas de maus tratos e de abuso sexual então nós acabamos fazendo a parte criminal a parte do direito penal mas nós não temos a parte do acolhimento que é todo esse trabalho que todos os envolvidos estão fazendo aqui e é muito triste quando a gente vê uma criança que está sendo levada muitas vezes até por um tio por um vizinho para registrar um boletim de ocorrência e a gente não sabe o que vai acontecer com ela dali para frente como ela vai ser acolhida porque a delegacia acaba não fazendo esta parte acaba como eu falei somente na questão criminal então eu fico muito feliz com isso pego um gancho na fala do vereador Tiago Surfista de que tem que ser sim uma preocupação de todos nós porque essa questão de banheiro para todos os sexos sem qualquer preconceito cada um tem a opção sexual que quiser mas eu acho que tem coisas que acabam sendo desnecessárias então como eu falei praticamente todos os dias eu tenho registros de crianças que são vítimas de abuso sexual em locais que muitas vezes a gente nem imagina muitas vezes nós ficamos pensando mas como que aconteceu isso não tinha ninguém perto e infelizmente os casos são muitos então tem que ser realmente uma preocupação de todos nós porque as crianças não tem voz como é que eu sempre digo tem que ter alguém por elas e a fala do vereador Wellington quando ele começou a falar aqui das crianças que ele acolheu e da criança que ele está acolhendo me remeteu a uma situação da minha vida mas na idade adulta quando eu passei no concurso para delegado de polícia a academia de polícia que nós fazemos o treinamento fica no no Butantan na cidade universitária melhor dizendo e como eu moro em Guarulhos ficava muito ruim de eu ter que ir todos os dias e voltar para casa todos os dias pela distância o trânsito é tudo muito cansativo e aí através de uma outra pessoa eu acabei conhecendo uma senhora uma portuguesa na época ela tinha 75 anos e eu aluguei um quarto na casa dela porque lá por conta da USP é tudo muito caro para você alugar um apartamento só para você e ela me alugou um quarto no início era uma coisa bem profissional eu pagava o aluguel conforme os dias foram passando aí a amizade vai fortalecendo e aí você vai conversando coisas da sua vida ela também ela era viúva ela é viúva porque ela está viva ela é viúva ela só tem uma filha que já é casada a minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos de idade e eram aquelas conversas aí de repente o que era tudo muito profissional já começou a ter um pouco de afeto de amor e eu me lembro de um dia que eu fui fazer aula de armamento e tiro e fica no campus de Mogi das Cruzes estava chovendo muito e nós voltamos que era puro barro o uniforme o tênis e eu cheguei à noite coloquei o tênis numa sacolinha porque não tinha nem condições de entrar com o tênis no apartamento dela no dia seguinte eu levantei cedo fui para a academia de polícia e quando eu volto à noite meu tênis está lá lavado estendido no varal conclusão eu fiquei por nove meses na casa dela e no dia de eu ir embora foi como o vereador Wellington falou foi um chororô tanto da minha parte quanto da parte dela que eu não imaginei que em nove meses aquilo poderia ter me feito tão bem por eu estar longe de casa hoje ela tem 88 anos em torno de umas quatro vezes no ano eu consigo ir na casa dela eu telefono para ela e ela fica muito feliz com tudo isso e isso me fez muito bem então se isso fez bem para um adulto imagina na vida de uma criança o quanto isso não pode transformar então de certa forma eu fui uma adulta acolhida numa família acolhedora por isso que quando o vereador começou a falar já começou a me remeter tudo aquilo e aí a gente vê a real importância de todo esse trabalho então parabéns a todos os envolvidos mais uma vez muito obrigada pela atenção de todos e um bom dia e que Deus continue nos abençoando por favor por favor uma pergunta referente a um caso até prático lá da DDM em torno de uns quatro anos atrás chegou uma uma menininha vítima de abuso sexual ela tinha 10 anos os pais já eram falecidos infelizmente foram assassinados foi passado para a avó não lembro se a guarda legal ou se só a guarda de fato a avó levou para o litoral mas a avó era alcoólatra aí deixou com um casal de vizinhos o vizinho abusava da menina até que acabaram descobrindo pegaram esta menina que ou seja já estava indo para quarta família na verdade entregaram para a tia e a tia por insistência do conselho tutelar foi na delegacia fazer o boletim de ocorrência referente ao abuso e quando nós começamos a conversar aquela menina muito fragilizada não tinha nem a lei ainda de depoimento especial e a tia disse que não poderia ficar porque nós falamos cuida dessa menina ela precisa muito e tal e a tia falou que não tinha condições de cuidar porque ela já tinha três filhos e ela morava na casa da sogra aí eu queria saber nessa situação conforme esse valor que é repassado essa ajuda de custo essa tia poderia receber o valor para ficar com esta sobrinha ou não? não sei pode me responder eu vou voltar para o meu lugar obrigado nesse caso doutora ela não era uma família acolhedora ela é considerada família extensa família sanguínea da criança então não existe infelizmente poderia até existir uma espécie de auxílio para famílias extensas porque isso é muito frequente de famílias que até querem ficar com os filhos parentes mas não possuem condições financeiras para ficar com mais uma despesa vamos dizer assim que é ter mais uma criança em casa então nesse caso específico não porque ela não é uma família acolhedora a família acolhedora ela é referenciada habilitada cadastrada e acompanhada pelo nosso serviço e aproveitando também a questão dos programas sociais que existem no município e nos municípios que podem também auxiliar essa família essa família que não é família acolhedora que é família extensa então existem diversos programas você pode até dizer que não são suficientes eu concordo mas existem então a questão específica é para a família acolhedora então estamos aqui já caminhando para o fim dessa audiência mas temos algumas perguntas aqui primeiro para o Fábio o secretário a Márcia está aqui bom dia quem faz a pergunta é o Zeca do Macedo pergunta casais jovens recém-casados podem participar do programa família acolhedora sim a prerrogativa para você ser uma família acolhedora a partir dos 18 anos de idade não tem implicação também de serem casais homoafetivos ou seja como a Carol já mesmo explicou toda família todo casal ou mesmo pessoa sozinha nós temos grupo de irmãos né Carol irmãos adultos que são famílias acolhedoras moram duas irmãs elas são famílias acolhedoras então o que a pessoa ou a família tem que ter ela tem que ter disposição querer mesmo afeto e aí sim ela vai passar por uma avaliação psicossocial com a equipe do Instituto Forte que vai avaliar se realmente essa família tem condições de acolher qualquer criança uma coisa que é bem interessante é que às vezes a gente está acostumado a sempre imaginar um casal acolhendo mas isso não é prerrogativo às vezes até uma pessoa adulta responsável que passe pelo processo da avaliação e ela é solteira ela tem condições sim de acolher uma criança basta ter disponibilidade afeto e ter o perfil realmente necessário eu vou abrir agora nós temos três inscritos aqui na tribuna então quero chamar aqui Erinaldo da Silva Erinaldo da Silva representando a FIG Enquanto o Erinaldo sobe gente é o seguinte tudo é emocionante tudo é muito bonito mas a gente precisa falar da realidade de uma família família tem problema criança fica doente recentemente o Christian ficou doente na verdade ele chegou um pouco doente então estou lá sábado pela manhã eu falei o nome pelo amor de Deus desculpa enfim a criança que está comigo ficou doente e sábado pela manhã estava lá com ele no hospital como meu filho enfim todos os problemas todas as situações porque a gente fala muito de coisa boa o vídeo é emocionante e tal tudo mas precisa estar muito claro para que o pacote é completo vereador o pacote é completíssimo completíssimo e briga e dá problema e não quer fazer lição e vai lá e minha esposa está ali tudo isso tudo isso ninguém pode entrar no família acolhedora pensando que é só aquela parte do vídeo ali a brincadeira o abraço não tudo é maravilhoso mas tem os problemas também senhor Erinaldo por favor com a palavra em primeiro lugar bom dia a todos e todas não vou me alongar muito porque normalmente eu me alongo nas perguntas cumprimentar a mesa um bom dia a toda a mesa em nome do presidente bom dia a todos os vereadores que estão presentes bom dia a todos que nos assistem e também um bom dia especial a nossa coordenadora do curso de direito a faculdade a doutora Osana e a professora Bete Dias a professora Maria Elizabeth e aos meus alunos da sala do segundo ano a qual eu represento com muito carinho então deixo aqui meu abraço a todos eles alguns tiveram que sair não pode ficar presente porque tiveram que trabalhar e a maioria permaneceu e estão todos aqui ainda e conforme vai precisando vão sair fui contemplado nas duas perguntas que eu iria fazer uma era sobre a remuneração se as famílias acolhedoras recebiam alguma ajuda de custo eu estava lendo que a nível de âmbito federal não tem repasse mas no âmbito municipal algumas famílias elas tem esse recurso e também fui contemplado quando foi falado sobre casal jovem se poderia ou não fazer parte da família acolhedora ficou-nos uma dúvida agora nós estávamos ali conversando os meninos ali a gente acabou fazendo uma ficou uma dúvida o critério é mais como é que eu poderia fazer essa colocação é um critério mais a nível emocional é um critério mais a nível racional do ponto de vista familiar ou é um critério assim mesmo só sociológico aquele critério que você preenche um cadastro que você você participa ou tem algo eu sei que tem eu estava lendo sobre a questão social estava lendo sobre o acompanhamento psicológico mas assim tem um caráter mais específico porque muitas vezes as famílias apresentam uma certa uma certa ponderação numa entrevista e etc e depois a gente percebe que não é aquela convivência não é aquela mesma por filmes por séries e por acompanhamentos que nós já vemos na nossa própria sociedade tem um caráter assim mais criterioso tem algo assim que você fala não esse casal aqui ele é perfeito mas emocionalmente não dá ou esse casal aqui emocionalmente nossa ele quer muito mas aqui a gente percebe que não que não não bate e também quando se fala sobre casais homoafetivos como que é feito essa como que como que como que é feito esse detalhamento porque agora há pouco eu não me recordo quem quem esteve aqui anteriormente o nome mas foi citou-se banheiros públicos ou banheiros que as pessoas possam usar de ambos os sexos e ao mesmo tempo foi se falado sobre sobre o critério do homoafetivo do casal do casal homossexual como seria essa dotação porque ao ponto que você coloca que temos que tomar cuidado com os banheiros com as crianças e ao mesmo tempo você coloca o casal homoafetivo ou o casal que tem essa que tem essa abertura então eu gostaria de orientação de alguém de vocês como que seria esse comportamento porque haja visto que houve uma certa inconstância nos dois termos então como que se trata esse assunto obrigado a todos eu vou passar aqui obrigado Ednaldo eu vou passar aqui para Carol mas eu quero mencionar aqui começando pelo fim a questão mencionada a propositura por exemplo do vereador Tiago surfista aqui ela não combate o relacionamento homoafetivo quando fala-se de banheiro unissex é porque existe uma preocupação muito clara acerca de bandidos criminosos pessoas que precisam estar afastadas da sociedade que podem se utilizar de espaços como esses para abusar crianças por isso o programa família acolhedora não há impedimento algum para famílias homoafetivas não existe impedimento algum porque essas famílias serão treinadas capacitadas e elas irão fazer o mesmo papel que eu faço com a minha esposa então a questão repito a propositura do nobre vereador é para que o município tome cuidado evite bandidos abusarem de crianças quero passar para a Carol por favor bom eu acho que a pergunta ela está bastante ligada aos critérios de seleção para a equipe aprovar ou não uma família acolhedora então respondendo existe sim uma avaliação do bem estar emocional daquela família para que ela possa ser apta a estar vinculada a esse serviço porque nós estamos falando de um serviço complexo como bem o vereador colocou nós de forma alguma podemos romantizar as relações as crianças acolhidas independente de sua faixa etária trazem dificuldades trazem desafios para a família acolhedora que precisam ser sanados com o suporte da equipe mas que principalmente a família ela esteja bem emocionalmente para lidar com essas demandas então para a família chegar ao processo de habilitação ela passa por uma série de entrevistas ela passa por visita domiciliar ela passa por um estudo onde nós avaliamos se realmente é da concordância de todos os moradores daquela casa serem família acolhedora então se a família tem uma criança a gente pergunta até para a criança se ela concorda em ser uma família acolhedora porque isso afeta diretamente a dinâmica da família para além das questões de ordem prática do dia a dia levar em consulta médica levar para a escola participar de reunião levar no instituto forte para receber a visita da família também tem as questões emocionais subjetivas que em determinados casos trazem desafios imensos para as famílias acolhedoras por isso que a gente avalia e trabalha numa numa propositura bem transparente quando alguém nos procura as inscrições só ressaltando as inscrições são permanentes para ser inserido no serviço desde que esteja disposto a passar por todo esse processo até chegar a vias de fato que é iniciar o acolhimento porque nós quanto serviço somos corresponsáveis por tudo que acontece com a criança também então nós também temos que ter um pente fino de identificar qual é o interesse dessa família em ser família acolhedora já teve pessoas que procuraram a gente porque tiveram perdas gestacionais e queriam suprir aquela falta pessoas que sentiam um vazio eu quero acolher porque eu tenho um vazio como se fosse que a criança venha ocupar o lugar de alguém de repente de alguma perda mesmo de algum familiar então não é essa a proposta a proposta é que a família acolhedora ofereça aquela criança que está necessitada de afeto de atenção de paciência de resiliência então a gente não espera famílias perfeitas as configurações das famílias são das mais variadas possíveis como já foi dito aqui não é esse um critério de família nuclear pai, mãe a gente tem diversas configurações mas que essa família ela seja funcional e sadia e comprometida principalmente com aquilo que ela está se dispondo a fazer porque a responsabilidade é bem grande sim agora seguindo a ordem aqui de inscrição da tribuna é o senhor Arnaldo Souza assessor da vereadora Janete Pietá bom dia todos e todas e todes como o vereador mencionou o senhor Arnaldo Souza represento aqui a nossa vereadora Janete Pietá da qual não pôde vir por outros compromissos que ela tinha já agendado mas a vereadora vereador Wellington Bezerra ela traz aqui os cumprimentos e parabeniza o senhor a comissão que fazem parte o vereador Jorginho Mota e também a Carol é isso? a Carlinda Tinoco isso, desculpe então em nome da comissão também eu cumprimento todos os vereadores que estão aqui o Tiago Surfista o Tiziano Americana e todos os vereadores que já passaram por aqui cumprimentar também todos os funcionários da casa que trabalharam para que essa audiência também esteja acontecendo cumprimentar toda a mesa na pessoa da da delegada está aqui o nome que eu anotei Luciana que é da delegacia da mulher da qual a vereadora também o cumprimenta você pela sua atuação trabalho e também todas as brilhantes mulheres que estão na mesa aí com certeza com trabalho belíssimo na defesa desta causa da criança e da adolescente também não poderia deixar de cumprimentar a nossa coordenadora Osana do curso de direito da FIG da qual eu tive a alegria de conhecer e também do trabalho que ela vem desenvolvendo no curso de direito e aí fazendo também a participação dos estudantes nesse espaço tão importante de discussão cumprimentar a guarda também todos estão aqui e cumprimentar também uma área que é de suma importância nesse debate que é o Conselho Tutelar que tem uma luta tremenda em defesa da criança e do adolescente da qual cumprimento em nome da companheira E.Solindelani não queria me alongar eu acho que esse debate aqui está riquíssimo com relação a essa questão da família acolhedora um projeto importante da qual o município desenvolve e parabenizo a atuação da Secretaria de Assistente Social da qual estão aqui por esse trabalho também do Instituto do Instituto Forte que tem um trabalho nessa questão vereador eu queria ressaltar o brilhante trabalho que o senhor tem nessa área e mais que isso porque um vereador ele tem que fazer o trabalho porém ele também tem que ser parte do trabalho tem que ser atuante e pelo que a gente percebe o senhor não só faz o trabalho firme nessa comissão que é o presidente mas também o senhor faz parte da causa da qual esse programa defende então isso é de suma importância da gente não só defender aquela causa como parlamentar mas também ser parte da causa parte da luta para a gente defender as crianças e os adolescentes a nossa vereadora Janete Petay aprovou um projeto importante aqui nesta casa com certeza com a votação do senhor apoiando esse projeto que foi incluir no calendário da cidade pela lei pela lei pela lei 7.906 de maio de 2021 de incluir na semana do debate do abuso o abuso sexual a criança e a exploração sexual a criança e a adolescente de ter na cidade inclusa no calendário esse debate importante e da qual o senhor e vários vereadores apoiaram essa importante esse importante projeto e também para me finalizar a minha fala eu não poderia deixar de mencionar nesse projeto também está a intersetorialidade dessa discussão e aí eu já vou me finalizando dizendo que é importante a rede da qual várias áreas participam dessa discussão do programa e da qual o senhor fez aqui uma menção ao secretário de educação que a rede tem que funcionar com muita firmeza com relação a essa questão por quê? porque integrar todos numa discussão tão importante como é essa que é o programa e também numa discussão tão importante que é a violência os atos de crueldade contra as nossas crianças e os adolescentes é muito importante envolver todas as áreas assistência educação saúde os direitos humanos a questão do conselho tutelar assistente social envolver todos numa ação conjunta para a gente cada vez mais diminuir essa agressividade essas violências que estão ocorrendo a cada dia mais na nossa sociedade então eu parabenizo aí a atuação da comissão felicito vocês por esse importante trabalho e esse dia que o senhor coloca que o projeto está tramitando na Câmara da família acolhedora é muito importante ter um dia específico para discutir esse tema para ser fortalecido e a vereadora Janete Pietá também conseguiu aprovar aqui nessa casa com o voto do senhor que a lei Maria da Penha que debaixo da lei da Maria Penha vai às escolas quão é importante fazer esse debate nas escolas nas áreas onde estão as famílias onde estão as pessoas nas igrejas para que a gente fortaleça qualquer tipo de programa que venha atender todo o tipo de atenção tanto a criança os jovens as mulheres e todo o tipo de luta contra a violência a todas as pessoas a todos os seres humanos do mundo e também os nossos animais também e aí finalizo com uma frase a Keila falou aqui referente a semente uma sementinha que foi colocada e uma frase que diz o seguinte da qual eu ouço na minha comunidade põe a semente na terra não será em vão e não se preocupe a colheita plantas para o irmão então acho que essa semente está plantada e a gente vai colher frutos a cada dia e com certeza com a luta de cada um e cada uma que está aqui para a gente cada vez mais combater a violência contra as nossas crianças e adolescentes muito obrigado vereador obrigado a comissão por estar aqui representando a nossa vereadora Janete Pietá e um bom dia uma boa reunião para todos nós obrigado então o último orador aqui na verdade por obrigação eu tenho que dar a palavra também se assim o vereador quiser vereador ticiano americano não por favor vereador por favor bom primeiramente parabenizar a todos pelo trabalho foram informações realmente importantes para nós que conhecíamos o programa a fundo sensacional parabéns mesmo espero que atinja muitas famílias muitas crianças sejam atendidas pelo programa queria fazer uma pergunta mais técnica eu sou funcionário do INSS licenciado e lá tem um programa BPC LOAS 87 para pessoas portadoras de deficiência e aí no caso eu vi que foi falado que já teve um caso de uma família acolher uma criança nessa condição ou autista ou alguma deficiência como é que fica o benefício dessa criança sendo que está passando por uma família acolhedora por um período e esse documento se já foram vistos que esse documento ele é válido para o INSS porque normalmente é a família que recebe e isso ajuda muito para a manutenção diária dessa criança nesse momento que a família está ali vamos dizer assim com a guarda dessa criança que vai de 0 a 18 começaram com 2 até 2 anos ampliaram para 3 mas possivelmente vai ampliar o programa vai atingir todo mundo como é que vai ser essa transição porque o dinheiro tem que ser usado para a criança e se não ficar de repente nesse período com a família acolhedora vai criar aí um embaraço para a manutenção das necessidades da criança obrigado tá perfeito no caso desse exemplo que a Carol deu dessa criança que tinha uma questão de saúde mais agravada nem houve tempo de dar entrada no BPC porque depois ela logo foi para uma família substituta mas independente se for o caso de uma criança que precise do BPC que é o benefício de prestação continuada a família acolhedora ela tem total aval do poder judiciário de que ela é responsável por aquela criança então qualquer documento necessário a qualquer órgão que a gente necessite para comprovar que atualmente quem é o responsável por aquela criança a vara da infância ela emite a juiz emite e a gente consegue fazer todos os trâmites normais nós não tivemos nenhum caso ainda mas eu acho que a sua pergunta foi super pertinente de uma criança que ficou com uma deficiência ou com uma doença que deu direito ao BPC que ficou muito tempo na família acolhedora mas independente se houver o caso a gente legalmente consegue sim fazer todos esses trâmites tem uma pergunta aqui quantas crianças com necessidades especiais o programa já atendeu e se tem relatos da experiência não mencionou para quem seria a pergunta nós tivemos uma criança com demandas especiais que era um bebê na verdade ela tinha uma anomalia genética e passou por diversas cirurgias e hoje ela já está em família substituta recebeu ela tinha muitas demandas de saúde de consultas médicas e a família acolhedora ela teve que se responsabilizar por tudo isso juntamente com a equipe técnica do serviço e atualmente nós temos uma criança sob investigação de saúde mental ainda não tem um diagnóstico mas ela passa por nove especialidades médicas todas na rede pública e são demandas bem difíceis uma criança de quatro anos com muitas dificuldades com atraso de fala e nós temos feito aí uma grande força tarefa para que a família acolhedora consiga dar conta de todas essas demandas assim como todos os equipamentos como foi citado aqui a saúde a educação embora ela esteja dentro de uma família acolhedora ela é responsabilidade do município e tudo que for necessidade da criança acolhida ela deve ser atendida o quanto antes por isso que a gente tem todo o suporte da Secretaria de Assistência da Secretaria de Saúde para tentar otimizar esses atendimentos para que a criança possa realmente ser prioridade absoluta em casos como esse mas é importante ressaltar que essa questão sobre investigação de saúde mental dessa criança ela foi identificada dentro do acolhimento enquanto ela estava em família dada a vulnerabilidade da própria família isso não havia sido identificado ainda na rede a partir do momento que essa criança foi inserida em acolhimento foi identificado todas essas questões então quando se fala de saúde mental é realmente um grande desafio mais do que a própria saúde física tem mais um orador aqui a senhora Sônia Delane Mesquita conselheira hotelar da região dos Pimentas bom dia bom dia a todos bom dia sei que já está avançado a gente vai ser bastante sucinto tudo bem com vocês tudo bem pessoal tudo bem cumprimentar a todos aqui presente já iniciando parabenizar a comissão da criança e adolescente na pessoa do presidente o vereador Wellington pela iniciativa e por essas audiências que são riquíssimas esclarecem muito e abrem um leque imenso eu conheço vocês então muito bom doutora Luciana Márcia Carol a Keila muito bom e os presentes também eu queria só fazer algumas ponderações e algumas perguntas do conselho que nós entramos num acordo ali para ponderar aqui as falas bem enriquecedoras e esclarecedoras também mas já iniciar pelo comentário do vereador Jorginho nós temos em mente uma situação é importante o que ele ponderou aqui das crianças com deficiências porque nós temos notícias lá na região do Pimenta não temos a certeza mas tivemos notícias no passado de uma criança que ficou lá no hospital abandonada pelos seus responsáveis legais devido a deficiência da criança e foram embora para um outro estado e abandonaram literalmente essa criança no hospital e ela estava lá já há algum tempo por essas dificuldades de adaptação para onde ia quem iria se encontrava a família não chegou para o conselho parece que foi direto para o judiciário nós não tivemos o acesso mas é essa dificuldade então foi uma coisa que veio na nossa mente mas será que tem condições para a família acolhedora essa criança então foi bem ponderado é isso mesmo é com relação a família acolhedora enquanto conselho tutelar nós temos uma atuação como é em toda a sociedade como é em toda a família não temos essa atuação aí de escolha aí já foi bem esclarecido aqui mas temos um entendimento pelo próprio estatuto no seu artigo 4º que fala que é dever de todos garantir essa dignidade a convivência o direito à convivência a família com dignidade e a comunidade também e o que já foi bem explanado pela Carol do artigo 4º que fala da preferência no acolhimento que seja para a família acolhedora é uma modalidade mais próxima que nós temos de uma família uma modalidade mais próxima que traz aí um atendimento singular para essa criança e adolescente que já vem de algumas violações de algumas violações então fica bem mais próximo e acaba cumprindo o que o artigo 100 do ECA diz eu vou ler aqui se vocês puderem ouvir atentamente o artigo 100 do ECA diz assim na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a família acolhedora traz tudo isso pelo que já foi dito aqui não é uma convivência de grupos grupais diferente ali mas ela vai se sentir e vai trazer uma certa redução uma proximidade maior até na visão da sociedade como foi dito aqui eu não me lembro se foi a Carol foi aquele mas foi a Carol quando eles estão saindo para algum passeio que vão junto a própria sociedade que não discrimina pouco tem um olhar diferente e isso fortalece muito ela trouxe uma frase aqui de que a família a família fornece a essas crianças e adolescentes tudo o que eles precisam tudo o que nós precisamos e aí a doutora Luciana vem aí com seu exemplo coroando isso de fato tudo o que nós seres humanos ser humano necessita para esse bom desenvolvimento para essa construção de caráter de personalidade de bom cidadão ou de tudo mais que vem em vossas mentes aí está na família está na família então esse é um projeto magnífico que traz essa tira essa imagem que nós temos foi para um abrigo está no abrigo é ruptura já é dura esse rompimento já é cruel e a família acolhedora traz um pouco mais desse alento então é um projeto bom e vale a pena nós eu estava danizada com os colegas que falou assim se minha família se inscrever para a família acolhedora depois que foi explicado aqui como é feita as entrevistas vão ter que alugar uma quadra para colocar toda a família para ver se todos estão de acordo porque é muita gente quando se reúne inclusive crianças e os animais também então é complicado mas é um bom programa e a gente vê a qualidade para o benefício das crianças e adolescentes que já sofrem essas violações e interessante na grande maioria das violações da criança e adolescente elas ocorrem acontecem intrafamiliar na família e o que vai ajudar a SARA a construir isso é uma outra família é uma outra família são coisas que a gente fica pensando assim como ser conselheiro tutelar que a gente não pode deixar de falar assim como ser conselheiro tutelar ser família acolhedora foi perguntado aqui sobre remuneração nós íamos fazer essa pergunta também mas tenho certeza que tem que ser além tem que ser certeza que tem que ser além porque não é um serviço é uma missão gente é uma missão porque todas as dificuldades estão presentes então é uma missão de vida de estado de fé e aí quando fala em fé não se prenda só a religiosidade não fala fé de acreditar que dá certo e que o ser humano ele tem sim as suas qualidades que estão aí e precisam ser desenvolvidas família pode ser é o que a família pode dar o que todos nós precisamos já foi dito mas eu queria aqui pontuar a questão quando foi dado aqui pelo vereador Wellington e o secretário da educação respondeu sobre a referência da família acolhedora normalmente que vai acontecer vereador Wellington e o senhor sabe bem disso que já foi conselheiro também vão acionar o conselho tutelar vão acionar o conselho tutelar e já se aciona tabuão está vivendo essa experiência aciona o conselho terá para as dúvidas porque aciona quando é uma avó e uma tia que vai lá então quando é a família acolhedora se não tiver claro lá também quando foi efetuar a matrícula da criança e não seguiu lá os requisitos os critérios não deixar claro lá com certeza vão acionar o conselho tutelar então isso não é só na escola na saúde em todos os lugares é assim que é feito bom tem algumas perguntas saber se vocês sabem dizer eu não sei se vai ser a secretaria ou as meninas aqui do Instituto Forte ou até o próprio vereador saber dizer a diferença do custo do custo do valor de uma criança ou adolescente no acolhimento lá no abrigo na casa de acolhimento e estando numa família acolhedora esta é uma pergunta a outra família acolhedora remunerada já foi respondida mas tem desistência da família que recebe a criança ou adolescente dali a 48 horas três dias diz olha está aqui não vai rolar toma aí eu estou usando uma linguagem bem simples para todos entenderem mas é isso não queremos e também o inverso a criança ou adolescente está na família dizer aqui não não vou ficar quero voltar queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso apesar do horário reincidência acontece já na família acolhedora já aconteceu da criança ter ficado lá e pelo processo judiciário e todos os trâmites retornou para a família ou para uma família extensa e não deu certo de novo e retornou para aquela mesma família acolhedora isso acontece e por fim e por fim vereador o senhor é o presidente da comissão da criança e adolescente uma sugestão para mais uma audiência pública os entraves as dificuldades na adoção que nós temos dentro do sistema de adoção por quê? porque a gente recebeu muita ligação no conselho que tem lá eu estou na fila há tantos anos olha eu quero tanto eu quero tanto adotar não consigo tem cinco anos então para entender um pouco eu acho que seria um tema uma sugestão é isso gostaria se possível dar as respostas das perguntas tá bom? obrigado antes para passar aqui para a Márcia ou para a Carol sobre essa possibilidade de uma audiência específica com o tema adoção nós podemos estudar sobre isso posterior aí as eleições nós podemos conversar sobre esse tema com certeza é um tema muito importante que a sociedade como um todo tem muitas dúvidas agora deixar aqui com as meninas eu vou responder a sua primeira questão que diz mais respeito a repasse de recursos da secretaria e depois a Carol a prática ela responde as outras que tem sim as duas situações que você colocou e depois a Carol explana melhor tem uma grande diferença assim na questão do custeio de um serviço de acolhimento institucional em modalidade de abrigo para a família acolhedora por quê? hoje nós temos em Guarulhos seis casas abrigos essas casas elas funcionam 24 horas elas precisam de a gente tem uma tipificação que diz qual é o RH mínimo que precisa para esse tipo de serviço ser executado então dentro de uma casa abrigo você tem que ter obrigatoriamente uma coordenadora um assistente social um psicólogo você tem que ter cuidadores e tem que ter motorista tem que ter carro tudo isso gera o que para a instituição custo e esse custo ele tem que ser repassado para que a instituição consiga manter essas casas nesse sentido o família acolhedora a diferença é que a secretaria de assistência ela faz o repasse para o instituto que tem lá o seu valor X pela execução do trabalho enquanto instituição e temos também que fazer o repasse do subsídio para cada família que está acolhendo então a gente pega esse valor montante o valor específico do instituto que é para ele também custear a equipe técnica o carro tudo que ele precisa para executar o trabalho mais o valor da família acolhedora o subsídio então assim quando você faz a soma é muito a diferença é bem grande porque a família acolhedora não precisa de um coordenador não precisa de uma psicóloga dentro da casa dela 24 horas ela tem o suporte da equipe técnica que o acompanha então na verdade isso já fica pago vamos dizer assim numa fala mais modesta então essa é a diferença então tem sim a gente costuma muita gente começa a perguntar para a gente mas qual que é o valor que as famílias recebem nós não divulgamos o valor para que isso não seja um chamariz para famílias que de repente só estejam interessadas em receber repasse financeiro e não realmente interessadas no propósito de que o serviço oferece mas elas tem sim um subsídio para dar o custeio esse subsídio ele é pago dependendo do do tempo em que a criança está então por exemplo quando a Carol fala chegou um bebezinho foi direto da maternidade foi para casa abrigo a porta de entrada conseguimos uma família com perfil ah ficou 10 dias a família ela vai receber proporcional aos dias de acolhimento então é sempre proporcional e ela recebe também pelo número de irmãos ela não recebe só um valor ah eu vou acolher uma criança é x acolhendo duas é o mesmo x não é proporcional também então com relação a gasto a custeio tem diferença sim Sônia eu acredito se não me falha a memória que o a diferença entre o o acolhimento familiar e o acolhimento institucional ele a questão de valor vai gerar em torno de mil e quinhentos reais a menos na família acolhedora então onera muito menos o município mais uma vantagem do família acolhedora tá bom gente quero ah Carol tem resposta desculpa Carol é porque a gente precisa correr porque nós vamos levar a criança que está comigo para uma audiência daqui a pouco é bem bem rapidinho é respondendo a pergunta da Sônia sobre tanto a família pedir transferência né da criança quanto a criança já aconteceu é foram dois casos foram casos pontual né de necessidade de transferência a gente espera que isso não seja comum né porque a ideia é que a mesma família fique com a criança até o final do acolhimento por motivos óbvios mas o ser humano é complexo né então realmente pode acontecer sim nesse caso a gente é é é buscou outra família né e a criança foi transferida de família e também já teve casos de reincidência né como você disse de crianças que foram desacolhidas e voltaram para o acolhimento isso não acontece só em família acolhedora também acontece na modalidade de instituição dos saicas e bom é um assunto que daria realmente uma outra audiência porque uma das foram dois casos uma das crianças foi devolvida pelo avô e a outra criança as outras duas crianças foram devolvidas por famílias adotivas crianças pequenas então é uma polêmica aí que eu gostaria de plantar para a questão que as pessoas trazem na o tempo a demora para a adoção e se queixam bastante mas também acontece muitos casos de a família chegar no tempo da adoção e não estar preparada e devolver a criança imaginem vocês o trauma que é uma criança ser devolvida na verdade geraria um novo abandono numa adoção mal sucedida então se respondeu a sua pergunta aconteceram casos pontuais e a gente está sujeito a isso mesmo só para finalizar eu acho que é importante eu fazer um parênteses aqui pela fala de todo mundo o acolhimento familiar ele não é um projeto tá gente projeto tem começo meio e fim ele é um serviço tipificado da política nacional de assistência social ou seja ele foi implantado no município nesta gestão mas ele deve continuar porque ele é um serviço de política pública então independente do gestor que entre na municipalidade é um serviço que vai dar continuidade tá bom obrigada ah só terminando a gente pede agradece a participação seja quem está nos acompanhando pela internet pela rede social enfim que vocês divulguem se vocês gostaram e acreditam como nós de que a família acolhedora ela é sim uma alternativa muito bacana para a criança para que ela consiga se desenvolver como alguém teve essa fala e falou se você não está preparado para ser uma mas divulgue para os seus contatos para que quanto mais a gente chegue essa informação para os munícipes de Guarulhos mais a gente vai fortalecendo o nosso serviço obrigada bem pessoal quero agradecer a todos que participaram todos das secretarias aqui presentes doutora Luciana a guarda doutora Ossana todas as universidades que estiveram aqui os vereadores vereadoras conselho tutelar enfim todos que estão acompanhando porque tem muitas famílias acolhedoras acompanhando não tiveram como vir por causa das crianças enfim mas disseram que iria acompanhar aqui através da TV Câmara então agradecendo a todos vocês que estiveram aqui presentes dou por encerrada a presente audiência e Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todos